7 horas e 15 minutos. Bom dia, produtor. Bom dia para você que assiste ao canal do Boi nesta manhã de terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2017. Bom dia, produtor. Já está no ar com muita informação para você nesta manhã. E entre os destaques da edição de hoje, falaremos das exportações brasileiras de café que apresentaram um recuo em volume, mas apresentaram aumento em volume de faturamento. Também falaremos na edição de hoje sobre a colheita de soja no estado do Mato Grosso que avança e chega a níveis recordes segundo o IMEA. E também falaremos muito sobre as principais cotações brasileiras. Também falaremos muito sobre as commodities agrícolas. Muita informação do mercado financeiro você terá a partir de agora aqui no Bom Dia, Produtor. Também nós teremos a relação de troca, o mercado futuro. Você vai saber como que andam as principais cotações da pecuária e também muita informação dos melhores eventos, dos melhores leilões com transmissão aqui pelo SBA. Nós teremos daqui a pouquinho uma entrevista com o Eder Benitti que vai falar de um leilão que acontece amanhã com transmissão pelo canal do Boi. Aliás, muita informação para você. E a partir de agora você terá as condições do tempo, as condições de solo e, aliás, tudo o que acontece no agronegócio brasileiro e mundial você tem a partir de agora. Fique conosco. Já está no ar o Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Porta pra molhar Tira leite no curral Além do cavalo, tem gado pra campeão E o Bom Dia, Produtor, apresenta pra você, logo no início do programa, como que está o mercado do boi gordo. Pra você fazer uma avaliação, antes de você fazer qualquer investimento Ou até mesmo fazer uma forma de vender sua boiada. Quer saber como que anda o mercado do boi gordo? Você acompanha agora a análise feita pelos consultores da Scott Consultoria. Quem fala com a gente agora é o Zotecnista Gustavo Aguiar. Olá, Gustavo. Olá. Hoje eu vim trazer informações sobre a abertura do mercado na segunda semana de fevereiro, dia 13 de fevereiro de 2017, pro mercado do boi gordo. Tendência geral muito parecida com os isolamentos da semana passada, assim como o fechamento também da primeira semana do mês, onde a pressão de baixa ainda é o comportamento mais comum e evidente tanto pro boi quanto pra vaca nesse momento. Nessa segunda-feira, a gente percebeu aí queda, ou registrou queda em seis praças pecuárias pesquisadas pelas Scott Consultoria e no mercado da cadeia de carne bovina, uma estabilidade nas cotações. Contudo, né, o frigorífico ainda permanece na defensiva, comprando de maneira bastante compassada e procurando não alongar as suas programações de abate em um contexto onde os preços do boi seguem claramente uma trajetória de queda, ainda que gradual. Então, abertura da semana, a gente pode dizer que o mercado ainda permanece sendo pressionado na expectativa dos próximos dias, principalmente com relação também ao comportamento da carne bovina e qual será o impacto disso sobre as margens das indústrias. Bom, pessoal, por hoje é isso. O meu amigo Gustavo Aguiar, sou zoolotecnista e consultor da Scott Consultoria. Obrigado, Gustavo, pelas informações e ainda hoje nós teremos a análise do mercado de reposição com os consultores da Scott Consultoria. E agora nós vamos aos números da Scott Consultoria. A Scott Consultoria fez o fechamento ontem, segunda-feira, dia 13, do mercado do boi gordo com as principais cotações e você acompanha o índice da Scott. Vamos acompanhar aqui? Em Barretos, ontem, fechou o preço do boi gordo à vista a R$ 146,00. Saratatuba também fechou a R$ 146,00. Belo Horizonte, R$ 136,00. Triângulo Mineiro, também R$ 136,00. Já no sul de Minas Gerais, fechou a R$ 138,00. Região Norte, R$ 136,00. Rio de Janeiro, R$ 142,00. E no Espírito Santo, R$ 136,00. Nós temos agora a cotação para a região sul do país. Segundo a agência Scott Consultoria, na região nordeste do Paraná, fechou a R$ 148,00. Região Oeste de Santa Catarina, R$ 154,00. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou a R$ 5,00. Igualmente para Pelotas, também fechou a R$ 5,00. O quilo vivo do boi gordo. Você acompanha agora cotações para a região centro-oeste. Em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 128,00. Na região sul de Goiás, R$ 129,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 136,00. Dourados, R$ 134,00. Três Lagoas, R$ 133,00. Nós temos mais cotações para a região centro-oeste. Em Cuiabá, fechou a R$ 129,00. Na região norte do Mato Grosso, R$ 124,00. Na região sul-oeste do estado, R$ 128,00. E na região sudoeste, R$ 125,00. Você acompanha agora a cotação do boi gordo, preço à vista, para a região nordeste do país. Alagoas, R$ 158,00. Região oeste da Bahia, R$ 144,00. Região sul da Bahia, R$ 136,00. E na região oeste do Maranhão, R$ 127,00. Nós temos mais cotações agora. Para a região norte do país, para o Acre, R$ 122,00. Redenção, R$ 122,00 também. Marabá, R$ 121,00. Paragominas, R$ 123,00. Região sudeste de Rondônia, R$ 125,00. Região sul do Tocantins, R$ 123,00. E na região norte do Tocantins, também R$ 123,00. E você acompanhou cotação região por região do país com os números da Agência Escorte Consultoria. Mas ainda nesta edição, você terá os números segundo a Agência Rural Business. E você acompanha agora as cotações do boi magro pelo país. Períodos de seca no Rio Grande do Sul tem favorecido algumas culturas por lá, porque está na época de colheita e se houver muita chuva, até atrapalha os trabalhos em campo. Mas será que as condições de solo por lá estão favoráveis? Vamos saber agora mais informações com a Graziela Gonçalves, que traz para a gente um panorama das condições de solo pelo país. Graziela, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Olha, a chuva até retornou aqui para a região sul do país, caiu algumas pancadas sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas como a gente viu, este tempo mais seco que perdurou ao longo desses últimos dias acabou favorecendo, então, as colheitas, tanto do arroz, quanto do milho e também da soja. Agora, a umidade do solo, mesmo com essa chuva diminuindo, ainda continua elevada para grande parte da região. Temos, então, ainda uma umidade bem mais alta aqui em toda a área central do país, principalmente o estado do Mato Grosso, teve chuvas muito abundantes e foi por isso que esse solo por lá está praticamente saturado. Tivemos também uma recuperação na umidade, em parte do norte de Minas e Espírito Santo, só que a umidade também começou a diminuir no oeste do Mato Grosso do Sul. Agora, vendo aqui na região nordeste, também dá para notar uma certa melhora, especialmente no oeste do estado da Bahia, desde o Maranhão até parte aqui do Rio Grande do Norte. Agora, nas demais áreas, é necessário ainda um pouco mais de chuva para poder recuperar essas áreas. Só que, infelizmente, ao longo desses próximos dias, principalmente o estado da Bahia, já volta a ter tempo mais seco e também ensolarado. E também essas áreas mais ao leste da região nordeste que estão precisando de água. Agora, volta a chover também desde o norte do estado do Maranhão até o estado do Rio Grande do Norte, acumulados que podem chegar até os 50 milímetros. E na região centro-oeste continua chovendo, principalmente no norte do estado do Mato Grosso, que ainda atrapalha bastante as colheitas por lá. Agora, na região sul, predomínio de tempo mais seco e ensolarado. E a chuva que cair será mal distribuída e não virá com grandes acumulados. É por isso que essa colheita pode continuar sem grandes dificuldades. Agora, para o próximo período, também não há expectativa de chuvas abundantes por lá. Então, teremos ainda tempo mais seco em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. E a chuva volta a se concentrar aqui desde o norte do estado do Mato Grosso, grande parte da região norte do país. E também entre o Maranhão e o Piauí, com acumulados que podem chegar até os 50 milímetros. Eu volto com vocês no estúdio. Graziella, obrigado pelas informações, pela participação. Graziella volta daqui a pouquinho com mais informações com relação à previsão do tempo para hoje, de terça-feira para amanhã, quarta-feira. E ainda ela passa para a gente as mínimas e máximas por região, para todo o país. E vamos agora até a capital federal falar sobre o mercado de café. As exportações brasileiras de café apresentaram recuo de 8,7% em volume. Mas, em faturamento, as exportações apresentaram um avanço de 8,3%. Isso mostra que o café está sendo mais valorizado no mercado exterior. Quem traz para a gente agora mais informações é a nossa equipe de reportagem direto de Brasília. Vamos acompanhar. As exportações brasileiras de café somaram mais de 2,3 milhões de sacas em janeiro. Uma queda de 8,7% em relação ao volume embarcado no mesmo mês do ano passado. A informação é do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. De acordo com o Secafé, com essas vendas, o setor faturou, em janeiro, quase 450 milhões de dólares. Aumento de 8,3%. O resultado mostra a valorização dos preços internacionais do grão no primeiro mês do ano. A maior parte, 2,3 milhões de sacas, foram de café arábica verde. E também 174 mil sacas de café solúvel, 22 mil sacas de conilon verde e 3 mil de café torrado e moído. Ainda segundo o Conselho dos Exportadores, o Brasil deverá embarcar ao longo de 2017 entre 27 e 28 milhões de sacas de café verde. Estimativa que pode ser alterada, segundo o Secafé, caso os preços subam e estimulem as vendas dos estoques. Márcia Prado, para o SBA. A colheita de soja avança em Mato Grosso em ritmo acelerado. Segundo informações do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, os níveis são recordes desde a série histórica. Nós temos agora mais informações com o repórter Valdir Pacheco. A colheita da soja segue em ritmo acelerado nas principais regiões produtoras do grão. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, indica que chuvas no Estado não estão evitando o avanço rápido da colheita. Este ritmo é o mais acelerado para a colheita já registrado pela entidade. Chuvas em formas de pancadas têm dificultado a colheita da soja no Estado desde a metade do mês de janeiro, mas não ao ponto de impedir os trabalhos no campo. Considerando-se uma produtividade estável ao longo da temporada, os números indicam que cerca de 16 milhões de toneladas de soja já estejam disponíveis no mercado. Segundo os serviços meteorológicos, na semana que vem a chuva vai continuar, mas sem período prolongado. Valdir Pacheco para o SBA. Nós vamos agora para o mercado do boi gordo. Vamos saber como que andam as cotações do boi gordo. Você acompanha aqui, cotações segundo a Agência Rural Business. Região Sudeste, em São Paulo, fechou ontem a R$ 152,00. Minas Gerais, R$ 141,00. E no Rio de Janeiro, fechou a R$ 152,00. Você acompanha mais cotações? Para a região sul do país, o Paraná fechou a R$ 153,00. Santa Catarina, R$ 159,00. E no Rio Grande do Sul, fechou a R$ 5,16. Nós temos aqui mais cotações agora para o mercado do boi gordo. Preço à vista, fechamento ontem, dia 13 de fevereiro de 2017. Para a região Centro-Oeste, nós temos cotação para Goiás, R$ 137,00. Mato Grosso do Sul, R$ 141,00. E na região sul do Mato Grosso, R$ 134,00. Nós temos mais cotações agora? Você acompanha a cotação para a região Nordeste. Na Bahia, fechou a R$ 149,00. E no Maranhão, R$ 133,00. Temos mais cotações? Cotação para o boi gordo, preço à vista. Região Norte do país, para o Pará, fechou a R$ 129,00. Tocantins, R$ 130,00. E Rondônia, R$ 128,00. E você acompanha agora a matéria que nós iríamos ver, agora há pouco que eu chamei, matéria sobre a safra de grãos paulista, que deve apresentar um aumento de área plantada e também um aumento de produção. Vamos acompanhar com a reportagem de Gustavo D'Ângelo. O levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo indica uma expansão de 2,3% na área cultivada para a safra de verão de grãos 2016-2017, que abrange as culturas de algodão, amêndoim das águas, arroz, feijão das águas, milho, soja e sorgo granífero das águas. Na produção foi registrado um aumento de 3,6%. A previsão é ultrapassar 6.220.000 toneladas de grãos, em comparação ao mesmo período da safra passada, sendo esperado pequeno ganho de produtividade de 0,3%. Gustavo D'Ângelo para o SBA. Obrigado, Gustavo, pelas informações e vamos voltar a falar do mercado do boi gordo. O mercado do boi gordo com fechamento ontem, segunda-feira, dia 13, apresentou poucas alterações, segundo análise feita pelos consultores da Scott Consultoria. Você tem agora mais informações com relação ao mercado do boi gordo no Giro do Agronegócio. Acompanhe. Os frigoríficos continuam na defensiva ofertando preços abaixo da referência. Assim, a pressão baixista permanece no mercado do boi gordo, de acordo com a Scott Consultoria. Exceções ocorrem para lotes situados próximos das indústrias e de maior qualidade. Nesses casos, ocorrem pagamentos dos preços de referência ou até acima destes. Na média de todas as praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, a queda na última semana para a cotação do boi gordo chegou a 0,4%. Já a carne bovina com osso encontrou força para subir 1,3%. Contudo, a queda frente ao verificado no início do ano é de 6%. A carcaça de bovinos castrados ficou em R$ 9,41 o quilo no atacado na última sexta-feira. O mercado de frango teve alta na última semana. O preço do frango vivo em São Paulo passou de R$ 2,50 o quilo para R$ 2,60, uma valorização de 4% de acordo com a Scott Consultoria. No atacado, devido a maior movimentação nesse início de mês, as cotações também subiram. A carcaça teve alta de 4,7% no período e está cotada, em média, em R$ 3,80 o quilo. Com a estabilidade no preço do milho e valorização no preço do animal terminado, o poder de compra do avicultor melhorou. Atualmente, em Campinas, São Paulo, é possível comprar 4,29 quilos de milho com 1 quilo de ave, uma melhora de 4% na semana e de 22,9% em 12 meses. Após dois ajustes sucessivos no início do período, a cotação do frango vivo comercializado no interior paulista estabilizou-se em R$ 2,60 o quilo, valor que encerrou a segunda semana do mês. A estabilização, porém, não significa mudanças nas condições de mercado, que mesmo com a aproximação da segunda quinzena, mantém-se firme, a ponto de sinalizar novo ajuste no decorrer da corrente de semana, uma vez que até agora, os preços registrados têm apresentado comportamento muito similar ao de fevereiro do ano passado. A torcida é para que o mesmo desempenho se mantenha até o final do mês. Em 2016, neste mês, o frango vivo completou os últimos 12 dias do período com uma valorização de 12% em relação ao preço inicial do mês. Decorrido os 11 primeiros dias de fevereiro de 2017, o frango vivo registra um ligeiro ganho de 2% em relação a idêntico período do ano passado. A torcida é para que o mesmo desempenho se mantenha e o mesmo desempenho de 11. O que é que o mesmo desempenho se mantenha até o fim do ano passado. E toda segunda-feira você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural aqui no Bom Dia Produtor, logo cedinho com os gestores da GER. GER é uma empresa de consultoria chamada-se Gestão Estratégica Rural. E os consultores da GER vêm aqui ao Canal do Boi tirar as dúvidas com relação a fluxo de caixa, manejo, legislação, custos operacionais e fluxo de caixa. Aliás, qualquer assunto ligado à gestão da sua propriedade rural você pode estar tirando com os consultores da GER. Então aproveite e use esse canal para também fazer suas perguntas, para participar. O número é o 67992647810. Se você não participou ainda, essa é a chance de você participar. As suas perguntas serão encaminhadas para os gestores da GER que estarão respondendo aqui ao vivo na próxima segunda-feira. Então participe. O número é esse que você vê na tela, é o 67992647810. O quadro Gestor e Você é o quadro onde você pergunta e o gestor responde. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações da pecuária para você. E lembrando que amanhã acontece aqui pelo Canal do Boi um importante evento. Amanhã às 8h30 da noite no Canal do Boi acontece o leilão genética de produção da Connect Leilões. Você tem imagens das ofertas que estarão sendo apresentadas amanhã nesse grande evento. Olha, serão 60 matrizes, novilhas, nelore, também garrotinhos a pasto, oito touros de repasse e vacas Red Brahman. Na tela você confere as imagens dos animais que serão ofertados. Você não pode perder. É amanhã às 8h30 da noite. Deixa eu lembrar, é hoje, tá gente? O leilão de amanhã será um outro leilão. É hoje, às 8h30 da noite, o leilão virtual da genética de produção. Agora são 7h36min. Voltamos daqui a pouquinho com uma entrevista do leilão que acontece amanhã, que é um leilão que é da Vitrine Leilões. Fique por aqui e voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas em tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com a Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com, clique no link cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conecte Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conecteleilões.com.br Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta, às 19h30. E aos domingos, bem cedinho, às 7h da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. 7 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Já estamos de volta com o Bom Dia, Produtor. E agora o assunto é sobre investimento. Já sabe que lugar certo para você investir em gado de corte é aqui no Canal do Boi. E por isso, estou recebendo aqui o Eder Benitti, que vai falar de um leilão que acontece amanhã aqui pelo Canal do Boi. É um leilão muito importante da vitrine Leilões. É isso aí. Eder, muito bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia a você que acompanha o programa. Bom dia, Produtor. Olha, é realmente o leilão que acontece amanhã, o leilão da vitrine Leilões. É o leilão que vem com uma oportunidade, as oportunidades importantes em relação à reposição. Porque a tônica do leilão, pra você ter uma ideia, vem em cima de animais, de garrotes. Olha só esse lotaço no vídeo. Olha que oportunidade boa essa garrotada. É uma garrotada que ela vai acima do seu sobriano, tá certo? É uma oportunidade que o amigo tem pra fazer o bom negócio. Olha que imagem bonita, imagem por cima. Quer dizer, você tem essa oportunidade boa pra comprar, pra fazer o bom negócio. É uma oportunidade com 71 machos, tá certo? 71 machos a 36 quilômetros fora do asfalto, tá? E a 64 de coxim. Então, o amigo tem essa oportunidade boa pra comprar, pra fazer o bom negócio, pra fazer a boa aquisição. O amigo tem aí esse trabalho, essa oportunidade boa pra você fazer a boa reposição. Reposição, porque a qualidade é espetacular, a garrotada é muito boa e a oportunidade também. O amigo que tá acompanhando, você que tá nos assistindo, tá aproveitando pra fazer o bom negócio, né? Tem aí todo esse trabalho, todo esse capricho, todo esse critério nessa garrotada no vídeo. 71 machos, é uma carga de carreta alta, é bom lembrar. É uma carga de carreta alta, essa garrotada no vídeo, essa oportunidade boa pra comprar e pra fazer o bom negócio. Você não pode perder. Quer dizer, quando você quer uma oportunidade pra você fazer a boa aquisição. Esse lote é o lote 9. Esse lote é o lote 9. São 31, desculpa, são 35, 37 machos, 37 machos pra que o amigo possa fazer o bom negócio também, possa fazer a boa aquisição. Quer dizer, é uma oportunidade que nós estamos ofertando na qualidade, no capricho, no critério, pra que você realmente possa fazer a boa compra. É um gado que você vai levando, vai ganhando na era, interessante esse comentário, você ganha na era, você ganha na oportunidade. Quem matou o boi gordo, repôs o boi de meia-seve e precisa, dentro da sua escala, fazer a sua reposição, tá aí essa oportunidade muito boa, né? Essa garrotada pra fazer a boa aquisição, pra você fazer a boa compra. E lembrando também que nós teremos aí numa fazenda só mais de 500 bois, né? E essa boiada, ela tá sendo trabalhada. Essa imagem, o amigo vai poder acompanhar hoje, através do canal do boi, durante toda a programação. E eu vou retornar aqui pra poder falar um pouco mais do trabalho da vitrine, o que será ofertado com mais precisão. Porque filmou também, de ontem para hoje, e hoje, durante toda a programação, eu vou poder apresentar também, é, no Vilhas, na região de Anastácio, mais de 200 no Vilhas, em uma fazenda só, em uma oportunidade que você vai ter e precisa, quem precisa comprar no Vilhas, esta é a oportunidade boa, de bons negócios, de boa aquisição. O Éder, sobre esse leilão de amanhã, fala pra gente das condições de pagamento, condições de frete também. Tá aí, olha, as condições de pagamento, ela vai variar bastante em relação a cada lote. Alguns lotes terão prazo de 30 dias e alguns lotes serão pagamento à vista. E a condição de frete, evidente aí, é por conta dos compradores, porque o amigo vai ter essa oportunidade de primeiro fazer a sua reposição e a logística de um gado de uma era, que o amigo tem aí a procura muito grande e a oferta se encurta. Então, amigo, tenha essa oportunidade boa para amanhã, através da vitrine Leilões, com a transmissão do Canal do Boi, essa oportunidade muito boa pra fazer bons negócios com a vitrine, quarta-feira, Canal do Boi. Perfeito. Além desse evento, você também veio aqui divulgar outro evento também, é isso? É isso aí, Antônio, é o leilão virtual de corte, é o tradicional leilão virtual de corte da Leilossu. A Leilossu que na quinta-feira, no dia 16, disponibilizando uma genética, disponibilizando um trabalho importante para que o amigo realmente possa também fazer o bom negócio, pelo volume de animais que serão ofertados. A equipe da Leilossu, através do Marco Soriano, através do Schmidt, através do Kleber, a equipe toda, tanto no estado de São Paulo também, como no estado do Mato Grosso do Sul. O pessoal está trabalhando bastante para que nós possamos levar até o cliente Leilossu, na quinta-feira, dia 16, através do Canal do Boi. Muita qualidade, muita oportunidade, bom negócio para os amigos que estão nos assistindo. Então, quinta-feira, Canal do Boi, a partir das 20h30, essa oportunidade interessante que o amigo vai ter, através do Canal do Boi, com a Leilossu, mais de 1.500 animais serão disponibilizados também para esta quinta-feira. Então, produtor rural, você pecuarista, você investidor, pode marcar na sua agenda aí. Amanhã, tem leilão da Vitrine Leilões, a partir das 8h30 da noite, aqui no Canal do Boi. E na quinta-feira, leilão da Leilossu também, às 8h30 da noite. É isso mesmo? É isso aí. Mais alguma informação? Eu acho que é só reforçar o convite para quem está assistindo e ter essas duas oportunidades da semana. Quarta-feira, a vitrine, com uma qualidade especial, como nós mostramos. E na quinta-feira, essa oportunidade interessante de bons negócios, através do Canal do Boi, com o virtual de corte Leilossu. Perfeito, Herder. Obrigado. Valeu. Obrigado a você, Antônio. E a Anvisa decidiu reduzir os níveis de toxinas em alimentos de trigo. Esse é um dos destaques do Giro do Agronegócio. Acompanhem. A Anvisa reduziu o limite máximo tolerado de toxinas produzidas por fungos em alimentos e produtos de trigo. A alteração no limite de micotoxinas encontradas em alimentos, tais como grãos de cevada, biscoitos de água e sal e produtos de panificação, visa garantir o comércio de alimentos seguros para consumo e livres de eventuais contaminações. A resolução foi publicada na última quinta-feira e altera os valores permitidos da micotoxina deoxinivalenol, uma substância química tóxica produzida por fungos na decomposição de alimentos. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial da Saúde definem micotoxinas como metabólitos produzidos por certos fungos que, quando ingeridos, inalados ou absorvidos pela pele causam queda na performance física ou acometimento de doenças. A resolução que dispõe sobre os limites máximos tolerados para micotoxinas em alimentos aplica-se a empresas que importem, produzam, distribuem e comercializem desde cereais, cafés e amendoins a especiarias vinho e leite. Depois de quase três meses de altas consecutivas, o preço médio a prazo da tonelada da mandioca posta a fecularia caiu 6,3% na última semana em relação à média anterior. De acordo com pesquisadores do CPEA, com as expressivas altas registradas nas semanas anteriores, indústrias tiveram dificuldade de repasse dos custos para setores consumidores de derivados. Com isso, uma pequena melhora na oferta de matéria-prima na última semana foi suficiente para reduzir os preços pagos pela raiz. Entretanto, em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, a disponibilidade ainda é considerada baixa devido à menor oferta de lavouras de segundo ciclo e a ausência de interesse pela comercialização das raízes de um ciclo e meio que tem apresentado baixa produtividade agrícola. Os preços de milho seguem em queda na maior parte das regiões brasileiras acompanhadas pelo CPEA. A expectativa de maior oferta, tanto em termos mundiais quanto domésticos, continua sendo o principal fator de pressão sobre os valores do cereal. Compradores mantêm a postura retraída e seguem à espera de quedas mais expressivas às cotações. As baixas mais significativas são verificadas nas regiões em que a entrada da safra verão do cereal. Já em Campina, São Paulo, o indicador Exalc, BMF e Bovespa reagiu 0,2%, fechando na última sexta-feira, dia 10, a R$ 36,04 a safra de 60 quilos. De acordo com o CPEA, a entrada de maior volume do cereal paulista é esperada entre a segunda quinzena de fevereiro até a primeira de março, o que restringe a disponibilidade imediata do produto. Além disso, o aumento do frete e a preferência pelo escoamento da soja para os portos dificultam a entrada de cereal dos demais estados na região paulista. Em Brasília, a repórter Raíssa Lomont conversou com o deputado federal Alceu Moreira, do PMDB de Rio Grande do Sul, e ele foi um dos relatores da reforma da Previdência. O parlamentar defende uma compensação para os trabalhadores rurais na hora do cálculo da aposentadoria. Mais informações na entrevista com a Raíssa Lomont. Previdência é um sistema que, para te poder sacar, você tem que depositar. Ele é um fundo. Se tu saca sem depositar, quebra o fundo. Bom, se alguém vai ter que sacar sem depositar, temos que achar uma forma de compensação para isso. É por isso que se criam os fundos sociais. Se tu quer compensar, por exemplo, a arrecadação do trabalhador rural e a aposentadoria dele, se dá déficit, tem que tirar de um fundo. Então, no caso da agricultura, eu preciso deixar claro o seguinte, não dá para tratar diferentes de maneira igual. Fazer isonomia de um trabalhador da roça com um cidadão que trabalha com sapato no pé no doutor de advogacia é certamente algo bem diferente. Então, não é porque eu tenho pena, piedade, eu também vim da roça. O problema é que essa pessoa não tem sábado, não tem dia santo, não tem feriado, ela não tem décimo terceiro, não tem férias e mais. Quando ela se aposenta, no dia seguinte ela continua na lavoura, continua trabalhando. Então, ela é realmente diferenciada. Como nós temos 95% a 97% de todos os produtores que se aposentam com a idade máxima e se aposentam com um salário mínimo e o salário mínimo tem uma legislação continuada que não permite que alguém ganhe menos que ele, então poucos serão lesados. Então, o que nós vamos discutir na agricultura? Vamos discutir modelo de contribuição e tempo de aposentadoria. A meu juízo, temos que tirar de lá os 65% e baixar para 60% homens e mulheres. A igualdade, nós sabemos que as mulheres vivem mais que os homens, faz as duas do mesmo período dos 60% homens e mulheres e imediatamente estabelece um modelo de contribuição que seja uma contribuição irrisória. Essa que é a verdade. Hoje, por exemplo, nós temos, se nós for trabalhar na pequena empresa rural, nós vamos perceber que tem que pagar 20%. Nós queremos alguma coisa menor do que 5%, mas que cada contribuinte, desde a sua terra e idade, ainda é menino ou menina, tenha seu carnê de contribuição para que não aconteça o que temos hoje. Um cidadão trabalha seis anos com a família quando ele era menino, vai trabalhar em outra profissão durante tantos anos, quando chega na hora de se aposentar, vai lá e pega o tempo da agricultura e se aposenta e se beneficia do tempo que era agrícola. Então, esse sistema certamente não pode continuar funcionando. tem outra máxima. A agricultura, pelo grau de tecnologia, cada dia ela tem menos gente. Ora, se nós não permitimos que se aposente como agricultor, quem não trabalha na agricultura nos últimos 15 anos, e se nós vamos ter menos produtor rural no interior porque eles estão usando tecnologia e as famílias de 12 irmãos não existem mais, agora é de 3? Então, é certo que o número de aposentados da agricultura será infinitamente menor. Então, não dá para fazer uma projeção com os que se aposentam hoje, se fazendo de agricultor quando agricultor não são, quando nós fizermos uma guerra, quando fizeram uma regra que só se aposenta quem contribui, porque o volume vai ser muito menor. Então, eu queria dizer o seguinte, para os agricultores, o Brasil não pode tirar nada do que já tem, até porque se nós não permitirmos que se aposente um agricultor com salário mínimo, nós vamos ter um êxodo rural muito maior do que nós temos hoje. A aposentadoria rural é uma forma de distribuição de renda e uma forma de manter o cidadão na área rural. Se tirarmos isso, o Brasil terá um prejuízo muito maior do que ele tem hoje. Então, tenho absoluta certeza do seguinte, vamos fazer uma previdência social que seja para o povo brasileiro, para os nossos filhos e para os netos. Não há uma previdência social, uma para o PT e outra para o PMDB. Há uma previdência só. Ok, obrigada deputado e nós voltamos aos estúdios. Obrigado Raíssa pelas informações e a Raíssa volta a qualquer momento direto de Brasília com mais informações da capital federal. E agora nós vamos falar sobre investimentos. Você sabe que aqui pelo canal do Boi ou também pelos canais do SBA, você tem opções de fazer um grande investimento. Quem traz para a gente as informações dos melhores eventos, dos melhores leilões com transmissão pelos canais do SBA, é o leiloeiro oficial do canal do Boi, Adriano Edival, que já está por aqui. Adriano, bom dia. Olá, bom dia a você Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor aqui pelo canal do Boi nesta terça-feira, dia 14. Hoje à noite nós temos um encontro marcado com a equipe da Connect Leilões. Inclusive já de antemão, eu te convido para acessar o endereço eletrônico da Connect Leilões, porque todos os lotes do leilão genética de produção que acontece hoje à noite estão alocados no site da Connect. E também acessando o SBA 1 você será direcionado para o site da Connect. Agora eu quero chamar a sua atenção para as fêmeas e machos que nós estaremos colocando à disposição no mercado. Aliás, eu vou deixar a apresentação de alguns lotes para o meu amigo Silvestre Marinho da Connect Leilões e ele faz isso por telefone. Olá, amigo do Sistema Brasileiro da Agronegócio, aqui quem fala é Silvestre Marinho da Connect Leilões. Quero fazer um convite, um convite especial para o dia 14 de fevereiro, na próxima terça-feira, às 20h30, o grande leilão virtual genética de produção. O leilão que tem uma qualidade excepcional aí, estaremos comercializando 50 fêmeas e 60 machos. Quero passar para vocês alguns dos nossos lotes que estaremos comercializando. lote 1. Lote 1 é composto por duas matrizes, uma filha do Alba Atroz, que é nobre, em vaca ranch. Uma está parida de macho, do Gero, e a outra é ranch, está parida de macho também do Alarme. Próximo lote é o lote 3. É uma matriz filha do Bitello SS, em vaca 1646. E não é qualquer vaca, não. Ela é simplesmente neta da grande Itália Quato. Vai parida de macho, do grande raçador Ranch. Vamos lá, próximo lote. Mais um lote aí do Nelore Job. São três fêmeas, são três matrizes, todas muito bem prenha, com parida de macho. Para julho, são três matrizes aí, uma filha do Rambo, a outra filha do Big Ben e a outra filha do Elíaco. Muita qualidade nessas matrizes, hein? Próximo lote aí, entrando na categoria de touros de repasse. Tem dois touraços aqui que vou apresentar para vocês. O primeiro lote, quem vende Nelore Lírio do Vale, é o lote 21. É um touro filho do Basco, em vaca Elíaco. Olha que touraço. Touro com a carcaça excepcional, de um frame mediano e moderno. Olha esse garrote, esse touro, ele chama muita atenção pela carcaça dele, gente. Peça atenção, é um touraço. Próximo lote, lote número 25, com pedigree bem interessante, um pedigree aberto. É um touro também do Nelore Lírio do Vale, filho do Urapuru da AT, em vaca tédio. Ele é top 5% no PMGZ. Foi participante do Penate. Então, olha que touraço, com pedigree muito interessante. Vale a pena conferir. Próximo lote, lote 32. Essa é a categoria de garrotes. Quem está comercializando é o Nelore Job. São dois garrotes com pedigree bem interessante também. Um é filho do Capo Lavoro, do Branche Campeão Nacional Capo Lavoro, em vaca Gero. E o outro é filho do Ganges. Dois garrotes bem raçudos aí, hein? Olha a qualidade. Próximo lote, mais um convidado do Leilão. É o lote 42. Fazenda Farofa apresenta. Cinco bezerros muito bem avaliados. Um filho do Pacará, outro filho do Bitelo DS, outro filho do Pacará, Pacará e Pacará. Na verdade, aqui, nós temos quatro bezerros. Filho do Pacará e um filho do Bitelo DS. Muito bem avaliados, hein? Entrando na categoria agora, a gente tem três, somente três, hein? Três matrizes Red Brahma. É de propriedade do VPJ, do nosso amigo Valdomiro Polizelli Júnior. É a patata, a patata, ela tá muito bem parida, muito bem parida de um machinho e é um show de matriz. Então, como vocês vão poder notar, nós temos várias categorias nesse leilão. Nós temos matrizes, nós temos touros de repasse, temos também bezerros avaliados, temos neolólico com muita genética e fechando aí a nossa qualidade aí com Red Brahma do nosso amigo VPJ. É isso que eu tenho pra passar pra vocês. O convite pro nosso leilão, só pra reforçar a data aí, é dia 14, é dia 14 de fevereiro agora, às 20h30, com transmissão do Canal do Boi. Mais informações pra você assistir todos os lotes e baixar o catálogo, é muito simples, é só entrar no site da Conecte Leilões, www.conecteleilões.com.br ou pelo nosso aplicativo também, você vai conseguir ver todos os lotes e o catálogo também. Bom, esse é o nosso convite, conto com todos vocês amigos e criadores do Sistema Brasileiro do Agronegócio, lembrando que a transmissão é pelo Canal do Boi e a realização da Conecte Leilões. É isso aí gente, obrigado e conto com vocês no nosso leilão. Tá dado o recado, o evento é hoje à noite, a partir das 20h30 aqui no Canal do Boi. Estaremos juntos, você não pode perder, a assessoria fica por conta do meu amigo Zezão, da Zezão Acessoria, trazendo informações detalhadas e se você precisar de mais algum detalhe, mais alguma informação pra fazer o seu investimento, é só manter o contato com o Silvestre, manter o contato com a mesma operadora da Conecte Leilões e também com o meu amigo Zezão, da Zezão Acessoria. Nós vamos encerrando a nossa primeira participação aqui dentro do Bom Dia Produtor. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes, com mais informações. Uma ótima terça-feira pra você Antônio e bom programa. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. Adriano volta daqui a pouquinho com mais informações dos melhores eventos aqui com transmissão pelo SBA. E nós vamos falar agora sobre o mercado de reposição. Ontem teve fechamento de mercado e agora quem traz pra gente uma análise do mercado de reposição é a zootecnista Isabela Camargo, da agência Scott Construtoria. Isabela? Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado de reposição na segunda semana de fevereiro. Bom, continuam as quedas nos preços do mercado de reposição e a gente encontra duas situações. De um lado, a gente tem a ruim situação, as incertezas quanto ao mercado do boi gordo que afetam a procura das categorias de reposição, mesmo nos estados que a gente tem uma melhora em relação às pastagens. E de outro lado, a gente vê uma oferta reduzida dos animais de reposição, principalmente das categorias mais zeradas. Bom, então a gente tem um cenário de queda de preços, mas eles acontecem de forma lenta. Na média de todos os estados pesquisados pela Scott Construtoria e macho anelorados, categorias de machos anelorados, a queda semanal foi de 0,2%. Em curto prazo, fica a expectativa quanto ao comportamento em relação ao mercado do boi gordo que incentiva a procura no mercado de reposição. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargos, o tecnista e consultora de mercado da Scott Construtoria. Um abraço a todos e até a próxima. E depois da análise do mercado de reposição com os consultores da Scott Construtoria, é hora de conferir os números da relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. Boi magro, garrote e bezerro. Nós começamos pela região nordeste do país. Nós vamos saber aqui como que fica a relação de troca na Bahia. Na região oeste da Bahia, a cotação do boi gordo fechou ontem a R$ 146,00. O boi magro está sendo cotado por lá em R$ 1.800,00. Já a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,3% boi magro. O garrote está valendo na Bahia R$ 1.470,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6% garrote. E já o bezerro está cotado em R$ 1.250,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8% bezerro. E agora nós vamos para o estado do Maranhão, para a região oeste do Maranhão, que fechou ontem a cotação a R$ 127,00. O boi magro está cotado em R$ 1.620,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,3% boi magro. Já o garrote está valendo R$ 1.330,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,6% garrote. E o bezerro está valendo no estado do Maranhão R$ 1.170,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8% bezerro. Nós vamos agora para a região sul do país, no Paraná. Na região nordeste do Paraná, a cotação do boi gordo fechou ontem a R$ 148,00 a rouba. O boi magro está cotado por lá em R$ 1.820,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,4% boi magro. O garrote está valendo R$ 1.550,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6% garrote. E o bezerro está sendo cotado no estado do Paraná. Em R$ 1.360,00 a relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,8% bezerro. E agora você acompanha as cotações do bezerro pelo país. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. Mas eu quero lembrar você que amanhã, às 8h30 da noite, nós temos transmissão de um importante evento aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual de corte da vitrine Leilões. Você tem imagens das ofertas do evento que acontece amanhã, a partir das 8h30 da noite. Na oferta, teremos vacas paridas, bois, bezerros, bezerras filmadas em Mato Grosso do Sul. Aliás, todos os animais foram filmados em Mato Grosso do Sul. E o evento acontece amanhã, a partir das 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. Você não pode perder. Agora são 8h04 pelo horário de Brasília. Nós vamos ao breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações do agronegócio para você. Fica por aqui. Fica por aqui. Fica por aqui. E a EcoRange, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como EcoMix, EcoArco, EcoAllSteel e Ecotex. EcoPontes. Você jamais ficará isolado. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornam o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifose Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 6733424113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Oito horas e oito minutos. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E uma das grandes preocupações do pecuarista é a infestação de carrapatos. O jornalista Walter Puga conversou com Emerson Botelho, gerente de produtos da MSD Saúde Animal, que falou mais sobre estratégias diferentes no combate contra a infestação de carrapatos. Vamos acompanhar a entrevista. Emerson, você já esteve conosco falando sobre problemas de verminose, de carrapatos. Mas no caso do carrapato, qual é a estratégia? Como montar esse controle? Nós temos já muitas armas para lidar com o controle do carrapato? Walter, isso é um ponto importante que a gente tem que ensaltar. Existem várias formas de controlar o carrapato. E nós temos que pensar em todas elas. Nós não podemos buscar a simplicidade. O carrapato é um inimigo muito importante, muito complexo. Então, a gente tem que entender toda a questão de manejo da propriedade, raça, tipo de pastagem. E aí, associar as diferentes formas que nós temos de utilizar o produto carrapaticida. Eu até trouxe uma imagem que eu tento ilustrar um pouco mais. Então, a gente tem produtos que são injetáveis. Nós temos a foto da esquerda no alto. Na foto da direita, produtos purons. Embaixo, o banheiro de imersão, que é muito característico no Rio Grande do Sul. À esquerda, embaixo, a câmara atomizadora ou pulverizadora. E no centro, um método que é muito comum também, que é o de pulverização. Mas aqui já no método mais elaborado, que é um cuidado maior de pulverizar. Então, eu tenho formas diferentes. Normalmente, o produtor escolhe uma para utilizar. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem várias formas. Cada uma delas com seus benefícios, com suas dificuldades. E nós temos que buscar aliar todo esse conceito da estratégia e qual é o melhor produto para combater o carrapato. Utilizar diferentes formas de tempo em tempo mudar contribui? Sim. A gente tem que lembrar, por exemplo, um dos métodos que eu coloquei lá é o injetável. Hoje, a grande maioria dos produtos injetáveis, na própria bula do produto, ele vem como um auxiliar no controle do carrapato. Por que isso? Ele já não consegue um índice de morte do carrapato de 95%, 99%, que é o que a gente busca mínimo para ter uma alta eficácia. Então, um produto que eu posso utilizar, mas eu tenho que lembrar, ele sozinho não é suficiente para o controle em determinadas situações. Então, ele é um auxiliar. Então, eu tenho que usar um injetável com purom. Em várias situações, eu vou ter que usar uma pulverização com purom. Então, eu tenho que ir moldando e adequando esse combate aos produtos que eu tenho disponível e ao manejo que eu tenho na propriedade. Resumindo, não há uma solução pronta, uma única receita de bolo? Não tem. É preciso, vamos dizer, conjugar algumas medidas? Tem que conjugar. É fato que é muito comum entre os produtores, né? Alguém está utilizando um produto e comenta com o vizinho e fala, ah, tal produto é bom. Então, muitas das vezes isso vai funcionar, mas de novo, ele simplesmente levar o produto e não pensar no controle do carrapato no contexto como um todo e utilizar somente o produto no combate, ele provavelmente, em um curto espaço de tempo, ele vai ter problema com o carrapato. Então, a gente tem que pensar em entrar em momentos adequados no controle do carrapato, onde a gente não tem a infestação muito alta, né? E entrar com formas diferentes de aplicação e a gente buscar o melhor controle. Carrapato causa muito prejuízo, vamos lembrar? Mais de 3 milhões e 200 milhões de reais para a pecuária brasileira, segundo as últimas pesquisas. É um controle indispensável em países como o nosso, país tropical. Isso. E aí, só uma outra imagem para a gente mostrar a importância dessa questão do controle, da questão tropical. Quando a gente fala de utilização, por exemplo, de produtos de pulverização, nós temos que ter o cuidado de pulverizar esse animal muito bem. Se você for olhar aqui, as fotos de cima, dá uma imagem de que o animal não tem carrapato, mas na hora que você vai olhar no detalhe, olha a quantidade de carrapato que tem, por exemplo, embaixo do brinco, identificador do animal, na base da cauda do animal, ou próximo do úber. Então, são pontos que, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um produto de pulverização, vem a importância de eu ter o animal contido, fazer animal por animal e pulverizar ele da forma correta. De baixo para cima, de trás para frente, em todos os cantinhos. Porque o produto tem que entrar em contato com o carrapato. Não adianta fazer superficialmente, rapidamente. Se eu faço superficialmente, esse produto simplesmente só molha o animal, mas não molha o carrapato, aquela quantidade de carrapato que ficou naquelas imagens ali, por exemplo, são suficientes... Vai se multiplicar. Vai se multiplicar e começar a gerar um problema. O produtor ia ter a sensação de que o produto não funcionou. E aí também, por exemplo, produtos por ons. Tem que ter muito claro que existem produtos por ons de contato e produtos por ons sistêmicos. O que é isso? O de contato, ele simplesmente se espalha pela pele do animal. E ele leva um certo tempo para ir em partes mais baixas, que é onde a gente tem uma infestação de carrapato. Então, em locais que eu tenho infestação alta, eu devo evitar esse tipo de produto, porque ele demora a chegar lá. Já produtos por ons sistêmico, eu posso utilizar tranquilamente, porque esse produto por ons sistêmico, ele é absorvido pelo animal, ele passa pela corrente sanguínea e entra em contato novamente com o carrapato. Então, ele rapidamente, ele chega a toda a população de carrapato, eu consigo um controle de forma mais eficaz. Sempre com o conselho de um veterinário que vai orientar melhor, melhor sistema, melhor método para cada caso, é isso? Com certeza, Pulga. Esse é um outro ponto que nós temos que voltar a sentar com o produtor e a discutir. É muito comum um veterinário chegar com o produtor para falar de reprodução, de evolução genética, de nutrição, e a gente acaba esquecendo ou renegando o controle parasitário para um segundo momento. E esse é um ponto muito importante, porque se eu não tenho esse controle do carrapato adequado, todo o investimento que eu estou fazendo em nutrição, em genética, em reprodução, eu posso acabar não tendo o resultado esperado, porque esse parasita está me tirando, está me freando esse ganho que eu estava calculando e pensando. Então, sim, temos que voltar a sentar e lembrar, e pensar, e buscar um controle mais eficiente do carrapato. Bom, você acaba de ouvir Emerson Botelho, médico veterinário, gerente de produtos da MSD Saúde Animal, há muitos anos no mercado, fica dado um recado aí, né? Atenção com o carrapato, é isso, Emerson? Muita atenção. E, principalmente, não é atenção só de ver o animal com carrapato e buscar o produto para tratar. Vamos pensar no controle parasitário. O que tem o que fazer para diminuir a infestação de carrapato na propriedade e ter um ganho constante e dentro do que foi pensado e calculado para essa propriedade. Bom, agradeço mais uma vez o Emerson Botelho aqui conosco, vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. Obrigado, Walter, pelas informações, pela entrevista, pela participação. E agora nós vamos falar sobre o valor bruto de produção que atinge 545 bilhões de reais em 2017. Esse é um dos destaques do Giro do Agronegócio. Acompanhe. Expectativas favoráveis em relação à safra de grãos deste ano, estimada em 219 milhões e 100 mil toneladas pela Conab, assim como o aumento da produtividade, são as principais razões para o prognóstico favorável do faturamento da agropecuária em 2017. Esse cenário, e não os preços, deve determinar o resultado deste ano. Desse modo, o valor bruto da produção esperado é de 545 bilhões e 900 milhões de reais, superior ao do ano passado, que alcançou 530 bilhões de reais. A estimativa referente ao mês de janeiro foi divulgada na última segunda-feira, dia 13, pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Mapa. As lavouras representam 66,8% do valor bruto da produção e a pecuária, 33,2%. Entre os produtos para os quais se espera um bom desempenho do valor bruto de produção, podem ser citados o algodão herbáceo, amendoim, banana, feijão, milho, fumo, soja e uva. Na pecuária, o melhor desempenho vem sendo observado em carne suína, leite e ovos. Para mais informações, acesse www.agricultura.gov.br. Os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo são os primeiros a receber técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, dando início à fiscalização de estoques públicos neste ano de 2017. Na primeira etapa, que começou na última segunda-feira, dia 13, e prossegue até o dia 24 de fevereiro, oito técnicos da companhia vão visitar 34 armazéns públicos e privados. As equipes aproveitarão as visitas para fazer o cadastro de novos armazéns. A expectativa é fiscalizar 603.420 toneladas de milho, café, trigo, fécula de mandioca, farinha de mandioca e diversos produtos industrializados manufaturados. Até o final deste ano, outras oito rodadas de fiscalizações estão programadas, além das operações especiais conforme demanda dos programas operados pela Conab. Para mais informações, acesse www.conab.gov.br. As cotações da soja estão praticamente estáveis no Brasil. Vendedores atentos à demanda externa aquecida, aos baixos estoques de grão das indústrias brasileiras e à menor produção na Argentina estão retraídos negociando apenas pequenos lotes. Além disso, de acordo com o Zepéia, uma parcela das indústrias brasileiras está recebendo a soja negociada ainda no ano passado. Nesse cenário, compradores brasileiros também estão retraídos, fazendo aquisições apenas quando há necessidade e à espera de preços menores para o período de entrada de safra. E mais uma vez, o assunto é investimento. Aqui pelo SBA, aqui nos canais do SBA, você acompanha importantes leilões, com certeza os melhores leilões do país, você acompanha por aqui. E quem traz para a gente agora mais informações dos leilões que vão acontecer durante a semana é o leiloeiro Adriano Dival, que está por aqui mais uma vez junto com a gente. Adriano, mais uma vez, bom dia. Olá, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Estamos de volta trazendo mais detalhes a respeito dos eventos que acontecem no decorrer da semana. Na nossa primeira participação, falamos do leilão da noite, né? Leilão que a Connect Leilões estará realizando. Mostra essa fêmea que está na tela para mim, deixa eu ver. Pode mostrar essas fêmeas aí, joga na tela para mim. Isso, temos essas fêmeas. Nós temos touros de repasse também que vão à venda. Pode colocar na tela para mim, se eu tiver a imagem de alguns touros para apresentar. É o leilão da noite, né? Pode mostrar, pode colocar na tela para mim, por favor. Depois, isso, esse é um filho do Fricks, né? Nós temos um filho do Fricks para repassar a Gado Puro, um filho do Alarme, um filho do Basco e o outro da Água Tirada, o Irapuru, né? É isso mesmo. São esses touros que nós vamos apresentando para você. O amigo de todo o Brasil tem a oportunidade de fazer os seus investimentos. Deixa eu mostrar para você, olha aí, esse aí que é o filho, o touro lá da Água Tirada. Um trabalho excepcional que o amigo tem a oportunidade de acompanhar e fazer os seus investimentos. Deixa eu mostrar aquelas matrizes Red Brahma, então, só para finalizar a apresentação do leilão da noite. Essa aí já vai parida, é a batata, né? Vai parida de mastro, um excelente bezerro. Raça Brahma tem dado muito certo no Brasil, então, há uma oportunidade interessante para você fazer os seus investimentos. Mas, nessa participação, eu quero destacar os eventos que acontecem no decorrer da semana. Por exemplo, esse é o leilão da noite, que eu acabei de mostrar algumas imagens. Amanhã, quarta-feira, nós temos o leilão da Vitrine Leilões, com animais para cria, recria e engorda em várias regiões do Mato Grosso do Sul. Serão ofertados amanhã aqui pelo Canal do Boi. Na quinta-feira, nós temos um outro evento muito interessante. Na verdade, são dois eventos que acontecem. Pelo AgroCanal, teremos o leilão da Fazenda Morro Redondo. São animais voltados para o leite, com aptidão leiteiro, estarão à disposição do mercado. Eu tenho imagens dessas fêmeas para te apresentar. Você já está vendo imagens dessas fêmeas aí? Então, aproveite, meu amigo, para fazer bons negócios, para fazer bons investimentos. Tá bom? Leilão acontecendo na quinta-feira. É o Tão Porto, colocando os seus animais à venda, com muita qualidade. Você não pode perder, amigo de todo o Brasil. Na quinta-feira. E aí, na quinta-feira também, nós temos o leilão que a Leilô Sul estará realizando. Meu amigo Marcos Soriano, colocando à venda animais para cria, recria e engorda, filmados ali na região do Bolsão Sul Mato Grossense e também na região do Estado de São Paulo, próximo ao Paranazão. Então, a referência no Mato Grosso do Sul é Bataguaçu e nós temos referência também no Estado de São Paulo, onde a Leilô Sul atua também na próxima divisa. Então, você, meu amigo de todo o Brasil, tem a oportunidade para fazer os seus investimentos, mas especificamente os dois Estados, Mato Grosso do Sul, Bolsão Sul Mato Grossense e o Estado de São Paulo, na região de Presidente Wenceslau. Aproveite, amigo de todo o Brasil, para adquirir bons animais e fazer bons negócios. Assim, nós encerramos a nossa participação dentro do Bom Dia Produtor. No decorrer da programação, nós estaremos de volta, mais especificamente, daqui a pouco, às 10 horas e 30 minutos e eu conto com a sua companhia. Uma terça-feira abençoada para todos nós. Até lá. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. Adriano volta a qualquer momento aqui nos canais do SBA para divulgar sobre os importantes eventos com transmissão pelo canal do Boi e também pelos canais do SBA. E o Estado de Mato Grosso é conhecido por ser um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de grãos do país e também possui o maior rebanho bovino do país. No município de Comodoro, está localizada a Fazenda Realeza Guaporé 1 e 2, pertencentes à Massa Falida Boi Gordo. E no próximo dia 24 de fevereiro, terá um novo leilão da Massa Falida Boi Gordo. Quem traz para a gente agora mais informações sobre esse evento é o repórter Valdir Pacheco. Mato Grosso nos últimos anos tem se tornado um importante polo de produção agropecuária. Conhecido como o maior produtor de grãos e também por deter o maior rebanho bovino de corte do país. O município de Comodoro está localizado no sudoeste do estado e é conhecido como uma região que integra sistemas produtivos. O município localiza-se em duas sub-bacias hidrográficas, a do Guaporé e a sub-bacia do Juruena. Uma das características naturais são os rios de águas cristalinas que correm em direção norte, pois são afluentes da bacia amazônica. E é exatamente nesta região que estão as melhores áreas agricultáveis das fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2, da Massa Falida Boi Gordo. A região cultiva na safra principal a soja. Logo em seguida vem a segunda safra com as opções de milho, algodão, girassol, feijão e boi safrinha. Por estar em uma região privilegiada, Comodoro tem uma das melhores logísticas para escoar a sua produção através do porto de Porto Velho, Rondônia, distante aproximadamente 800 quilômetros, com rodovia asfaltada em excelente estado de conservação, o que diminui significativamente o custo com frete. Uma nova oportunidade de negócio surge na Boi Gordo. Os 131 mil hectares voltam a ser leiloados e com as mesmas condições de pagamento de um ano atrás. A falta de pagamento do arrematante permitiu que o agronegócio matogrossense volte a sua atenção para essa raridade de propriedade rural e possa agora, em um novo leilão, fazer um excelente negócio. As melhores áreas agricultáveis da Massa Falida Boi Gordo estarão disponíveis em um novo leilão que inicia no dia 24 de fevereiro e vai até o dia 21 de março de 2017. Você poderá acompanhar pela internet e dar o seu lance no endereço eletrônico que aparece no seu vídeo www.lute.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3266 2771 0 operadora 11 3266 2771 E hoje, terça-feira, às 8h30 da noite, tem o leilão genética de produção da Conecti Leilões. Você acompanha imagens desse evento que será transmitido daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. Na oferta, 60 matrizes, novilhas, nelore, garrotinhos a pasto, 8 touros de repasse e vacas red brama. Na tela você confere as imagens dos animais que serão ofertados. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Agora são 8h26 pelo horário de Brasília. Fique por aqui, voltamos daqui a pouquinho com mais Pecuária na sua manhã. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10h às 13h, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10h às 13h, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Nelore Job e convidados apresentam Leilão virtual genética de produção. Mais de 100 animais de grande valor genético. Oferta de matrizes, reprodutores, touros de repasse e 3 matrizes Red Brahman. 14 de fevereiro, terça-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Se conecte aqui. Acesse conecteleilões.com.br A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Com elevado valor nutritivo e propagação por sementes, ele é destaque na produção de leite a pasto. As médias de produção de leite por hectare são superiores ao Tifton 85 e ao Gigues. É mais leite por tonelada de matéria seca e também mais leite por hectare. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Mais informações, 67-3358-5400. Entregamos em todo o Brasil. Capim vaqueiro. Mais pasto, mais leite. Vem aí uma excelente oportunidade para seus negócios. Leilão virtual de corte, vitrine e leilões. Oferta de vacas paridas, bois, bezerros e bezerras. Dia 15 de fevereiro, às 8h30 da noite. Mais uma seleção que vale a pena você conferir. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte, vitrine e leilões. Dia 15 de fevereiro, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã. E saiu ontem mais um boletim Focus com a projeção da inflação para 2017. E os resultados que saíram ontem apontam um índice de 4,47%. Quem traz para a gente agora mais informações sobre o boletim Focus é a repórter Márcia Prado. A projeção do mercado financeiro para a inflação deste ano caiu de 4,64% para 4,47%. Essa é a sexta semana seguida de queda no índice que mede a alta dos preços. E se confirmada a previsão, a inflação ficará abaixo do centro da meta, que é 4,5%. A informação está no boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. O documento também revela queda na estimativa para o crescimento da economia. Com o ajuste, a projeção para o produto interno bruto passou de 0,49% para 0,48%, indicando a lentidão já esperada por especialistas no ritmo de retomada do crescimento econômico do país. Os economistas também reduziram no boletim as previsões para a taxa de câmbio. A expectativa para o dólar passou de R$ 3,40 para R$ 3,36 neste ano e de R$ 3,50 para R$ 3,49 por dólar em 2018. E foram mantidas as previsões para a taxa básica de juros da economia em 9,5%. Atualmente, a Selic está em 13% ao ano. Márcia Prado para o SBA. Obrigado, Márcia, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações do mercado financeiro e também da economia nacional com o Walter Puga, direto da BMF Bovespa. Daqui a pouquinho nós teremos informações para você. E agora nós temos para você um convite. Silvestre Marinho faz para você um convite de um evento que acontece hoje aqui pelo canal do Boi. Vamos acompanhar. Olá, amigo do Sistema Brasileiro de Agronegócio. Aqui quem fala é Silvestre Marinho, da Conect Leilões. Quero fazer um convite especial para o dia 14 de fevereiro, na próxima terça-feira, às 20h30, para o grande leilão virtual genética de produção. O leilão que tem uma qualidade excepcional. Estaremos comercializando 50 fêmeas e 60 machos. Quero passar para vocês alguns dos nossos lotes que estaremos comercializando. Lote 1. Lote 1 é composto por duas matrizes. Uma filha do Albatros, que é nobre, em vaca ranch. Uma está parida de macho, do Gero. E a outra é ranch, está parida de macho também, do Alarme. Próximo lote é o lote 3. É uma matriz filha do Bitello SS, em vaca 1646. E não é qualquer vaca, não. Ela é simplesmente neta da grande Itália 4. Vai parida de macho, do grande raçador Ranch. Vamos lá, próximo lote. Mais um lote aí do Nelore Job. São três fêmeas. São três matrizes, todas muito bem prenha. Comparição prevista para julho. São três matrizes aí. Uma filha do Rambo, a outra filha do Big Ben e a outra filha do Elíaco. Muita qualidade nessas matrizes, hein. Próximo lote aí, entrando na categoria de touros de repasse. Tem dois touraços aqui que vou apresentar para vocês. O primeiro lote, quem vende Nelore Lírio do Vale. É o lote 21. É um touro filho do Pasco, em vaca Elíaco. Olha que touraço. Touro com a carcaça excepcional, de um frame mediano e moderno. Olha, esse garrote, esse touro, ele chama muita atenção pela carcaça dele, gente. Preste atenção. É um touraço. Próximo lote. Lote número 25, com pedigree bem interessante. Um pedigree aberto. É um touro também do Nelore Lírio do Vale, filho do Urapuru da AT, em vaca tédio. Ele é top 5% no PMGZ. Foi participante do Penate. Então, olha que touraço, com pedigree muito interessante. Vale a pena conferir. Próximo lote, lote 32. Essa é a categoria de garrotes. Quem está comercializando é o Nelore Job. São dois garrotes com pedigree bem interessante também. Um é filho do Capo Lavoro, do grande campeão nacional Capo Lavoro, em vaca gero. E o outro é filho do Ganges. Dois garrotes bem raçudos aí, hein? Olha a qualidade. Próximo lote, mais um convidado do leilão. É o lote 42, Fazenda Farofa apresenta. Cinco bezerros, muito bem avaliados. Um filho do Pacará, outro filho do Bitelo DS, outro filho do Pacará, Pacará e Pacará. Na verdade, aqui, nós temos quatro bezerros. Filho do Pacará e um filho do Bitelo DS. Muito bem avaliados, hein? Entrando na categoria agora, a gente tem três, somente três, hein? Três matrizes Red Brama. De propriedade do VPJ, do nosso amigo Valdomiro Polizelli Júnior. A patata, a patata, ela está muito bem parida. Muito bem parida de um machinho e é um show de matriz. Então, como vocês vão poder notar, nós temos várias categorias nesse leilão. Nós temos matrizes, nós temos touros de repasse, temos também bezerros avaliados, temos neolóide com muita genética e fechando aí a nossa qualidade aí com Red Brama do nosso amigo VPJ. É isso que eu tenho para passar para vocês. O convite para o nosso leilão, só para reforçar a data aí, é dia 14, é dia 14 de fevereiro agora, às 20h30, com transmissão do Canal do Boi. Mais informações para você assistir todos os lotes e baixar o catálogo, é muito simples. É só entrar no site da Conecte Leilões, www.conecteleilões.com.br Ou pelo nosso aplicativo também, você vai conseguir ver todos os lotes e o catálogo também. Bom, esse é o nosso convite. Conto com todos vocês, amigos e criadores do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Lembrando que a transmissão é pelo Canal do Boi e a realização da Conecte Leilões. É isso aí, gente. Obrigado e conto com vocês no nosso leilão. Silvestre, obrigado pelo convite, pela participação. E agora nós vamos até São Paulo, até os estúdios da BMF Bovespa, onde está Walter Puga, que traz agora os destaques da economia nacional e também internacional. Walter, conta para a gente, parece que o presidente do Banco Central americano vai ter hoje uma reunião, é isso? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o que ocorre no mercado hoje é uma grande preocupação lá nos Estados Unidos com o que a presidente do Banco Central americano do Federal Reserve, Janet Yellen, falará aos senadores num depoimento que começa no início desta tarde lá. Bom, a comandante do Banco Central americano vai fazer nesta terça-feira, começa hoje, né, dois dias de testemunhos no Congresso dos Estados Unidos e a expectativa é de que ela fale principalmente sobre a perspectiva dos juros e da economia dos Estados Unidos. Bom, mercado internacional de olho no que diz a presidente do Banco Central dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, que vai, lógico, influenciar todos os negócios a partir de amanhã. Ou seja, há muita preocupação em relação à fala de Janet Yellen lá nos Estados Unidos. No Brasil, enquanto isso, o Banco Central começa hoje aquela rolagem, né, aquela renegociação dos contratos de swap cambial tradicional que vencem agora no começo de março e já sinalizou que a renovação desses contratos de swap cambial deve ser parcial. Dessa forma, segundo especialistas ouvidos pelos jornalistas da Agência Estado, o Banco Central tenta impedir uma queda mais acentuada no dólar. Você acompanha comigo aqui diariamente, tem visto o dólar no movimento de baixa. Ontem o dólar cedeu de novo, já está na faixa aí de R$ 3,10, bem abaixo, chegou a operar bem abaixo de R$ 3,11. Agora, o que ocorre no mercado internacional, diante dessas expectativas lá fora, com a fala da presidente do Banco Central dos Estados Unidos, você acompanha comigo a partir deste momento. Veja na Ásia como há uma preocupação. As bolsas lá tiveram um movimento de queda, né, a bolsa de Tóquio veio em queda de 1,13%, a bolsa de Hong Kong teve o índice Hanseng com leve baixa de 0,03%. Xangai subiu um pouco, mas muito pouco, 0,03%. Veja que não há grandes alterações notadamente no mercado chinês, né, nos mercados mais próximos da China. Shenzhen teve uma queda de 0,02%. Apenas o índice COSP da bolsa de Seul é que teve uma queda um pouco mais acentuada de 0,20%. Então, há uma acomodação no mercado na espera, vamos dizer assim, do que será anunciado oficialmente pela presidente do Banco Central dos Estados Unidos no início desta tarde. Na Europa não é muito diferente. Agora, a Europa trabalha sempre de olho no mercado de petróleo, né. Os contratos futuros de petróleo operavam em alta nesta manhã, recuperando as perdas de 1,7%, 2% que ocorreram ontem. Embora os países produtores de petróleo, os exportadores, tenham cumprido 90% da sua meta de redução da oferta de petróleo no mundo, como foi confirmado num relatório distribuído ontem, há sinais de avanço na produção de alguns outros países. Quem estaria produzindo mais petróleo no mundo? Bom, Estados Unidos, a Líbia e a Nigéria. Bom, com a oferta maior de petróleo, lógico, os preços tendem a cair. Mas nesta manhã, o petróleo tipo Brent em Londres subia quase 1% na ice e passava de novo de 56 dólares o barril. Enquanto o petróleo WTI, para março, avançava 0,81%, já passava de 53 dólares e 30 centos o barril. Bom, diante dessa perspectiva no mercado de petróleo em recuperação, veja o que ocorre na Europa neste momento. A Europa, também de olho no que ocorre nos Estados Unidos, opera neste momento com as bolsas com leve tendência de alta. É um mercado que trabalha em alta, mas é uma alta tímida também, como é possível constatar. A Bolsa de Frankfurt recua, mas recua muito pouco, 0,05%. Londres tem um índice FTSE com alta de 0,14%. Paris sobe 0,03%, muito pouco. Madrid tem um movimento de alta mais próximo dos números de Londres, alta de 0,12%. Milão é que reage de modo positivo, vem em alta de 0,29%. Os primeiros negócios no mercado futuro dos Estados Unidos nesta manhã mostraram, por exemplo, que em Wall Street o índice Dow Jones operava em leve baixa de 0,06%. Standard, por futuro, também exibiu uma queda, uma queda mais acentuada de 0,70%. E Nasdaq Futuro tinha uma queda de 0,10%. Então, há uma perspectiva ainda incerta em relação ao que será anunciado pela presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Enquanto as Bolsas lá fora procuram um caminho, isso deve ocorrer hoje aqui, vale lembrar que ontem nós tivemos a Bolsa em forte alta no Brasil, subiu ao nível mais alto dos últimos cinco anos. Isso porque nosso índice Bovespa subiu 1,28%. Veja o fechamento. Nosso índice Bovespa subiu para 66.967 pontos, teve uma alta de 1,27%. E subiu por quê? Porque as ações da Vale ganharam ontem 9%. Nós tivemos uma disparada nas cotações do minério de ferro e isso provocou uma alta nas ações da Vale. De outro lado, o dólar continua aí perto de R$ 3,11. Veja o fechamento do dólar. O dólar ontem encerrava negociações a R$ 3,11 mais 20. Nós tínhamos uma leve alta de 0,06%. Há uma expectativa de que o dólar continue com essa perspectiva de baixa e o Banco Central atua de algum modo para evitar que o dólar se aproxime aí de R$ 13,8, R$ 13,7, como o mercado já espera ainda neste mês. É esperar para conferir. Vamos ver a atuação do Banco Central e o resultado do pronunciamento da presidente do Banco Central dos Estados Unidos no Senado americano no início desta tarde. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre problemas específicos da agricultura brasileira. Viu, Antônio? Vamos falar sobre processamento de cacau, que foi o menor no Brasil nos últimos sete anos. Eu volto já já. E com você? Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Nós estamos aí aguardando. Vamos estar acompanhando as informações direto da BMF Bovespa. Daqui a pouquinho teremos mais informações do mercado financeiro também nacional e internacional com Walter Pulga. Mas eu tenho para você agora imagens do leilão que acontece hoje, a partir das oito e meia da noite, aqui pelo Canal do Boi. Leilão esse que é transmitido pelo Canal do Boi. É um leilão de produção. É um leilão genética de produção da Conect Leilões. Serão afetadas 60 matrizes novilhas Nelore, garrotinhos a pasto, oito touros de repasse e vacas da raça Red Brahman. Na tela você confere imagens dos animais que serão afetados hoje, a partir das oito e meia da noite, com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Você não pode perder leilão imperdível. Agora são oito horas e quarenta e dois minutos. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações para você. Daqui a pouco teremos informações com relação à previsão do tempo para todo o país. Fique por aqui. Você não pode ficar de fora deste grande evento. Leilão Virtual Corte Leilô Sul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às oito e meia da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Corte Leilô Sul. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às oito e meia da noite. Realização Leilô Sul. Transmissão Canal do Boi. Você passa boa parte do seu dia usando a internet? Gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam? Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendrazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. As sementes Agromax investem em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E agora estamos recebendo aqui Guilherme Beretta, da Germe Pasto. Ele que é engenheiro agrônomo e vem falar sobre os produtos comercializados pela Germe Pasto. A Germe Pasto oferece ao mercado cultivares. Mas agora eu quero saber do Guilherme. Guilherme, qual o produto mais vendido pela Germe Pasto? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham. Olha, Antônio, são vários os produtos que a Germe Pasto comercializa. São 17 produtos no total. E sem dúvida, hoje, talvez, o produto que é mais comercializado é justamente o capim piatã, que é um capim bastante versátil. Um capim que atende várias atividades. Pecuária de corte, pecuária de leite. A integração lavoura-pecuária e, por que não, ao ouvir no capim no cultura. Então, um capim que realmente se adapta bem em qualquer modelo de produção. E falando em modelo de produção, a Germe Pasto, como eu lembro a você, como sempre, tem clientes aí espalhados pelo Brasil inteiro. Cliente satisfeito. Um dos lemas da empresa é justamente não abrir mão da qualidade. Afinal, esse ano vai fazer o 21º aniversário. Então, são 21 anos de existência, oferecendo o que há de melhor no mercado nacional. Como eu já disse, são pelo menos 17 cultivares. Todas as braquiárias, você que precisa do próprio capim piatã, nós temos para oferecer para você. A braquiária de cumes, o xaraés, o mg4, o midícula, a dicioneura. O próprio braquiarão, que é um dos grandes desbravadores do cerrado brasileiro. Você que precisa intensificar alguma parte da sua propriedade. Olha, Guilherme, eu a partir de agora vou caprichar no módulo da minha propriedade. Vou fazer toda a parte de preparo de solo, calagem, adubação. Vou fazer piquetes rotacionados. Aí sim, nós temos os pânicos para oferecer para você também. Tanzânia, Mombassa, Aruana, Massai, Zuri e o pânico Tamane. E algumas leguminosas, como estilosantes, Campo Grande e também a crotalária. Tudo isso, viu Antônio, é organizado em três apresentações básicas. Para que você escolha uma que encaixe aí no seu modelo de produção, na sua propriedade. Sementes incrustadas, que é o grande pioneirismo da Germipasto. Há 18 anos atrás, nós lançávamos esse produto. Na verdade, vai ser o 19º agora. Esse ano, 19 anos de lançamento das sementes incrustadas. Sementes com 50 de valor cultural. Você que ainda não tem a sua VDTEC Plus, precisa de um material que tenha um pouquinho mais de vazão. Por causa justamente da sua máquina. A sua máquina não tem essa regulagem mais afinada. Então, nós temos as sementes com 50 de valor cultural para as braquiárias. E também, sementes de alta pureza, que num futuro muito próximo, talvez esse é o material que vai predominar no mercado. Afinal, você vai pagar menos frete, você vai ter um produto mais puro. O custo de hectare desse material é menor em relação às outras sementes. Ou seja, tudo isso à sua disposição. Para isso, meu amigo, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. E a partir de agora, eu te mostro um cliente satisfeito. O seu Pedro Luiz Balestieri, lá no Paraná. Que adquiriu os produtos da Germipasto e está bastante satisfeito. Até hoje, eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A Germipasto eu conheço há nove anos, mais ou menos. Foi o primeiro plantio que eu fiz de MG5 na área. E aí, eu entrei em contato com eles e fiz a compra da semente incrustada na época que eu precisava. Foi até por uma necessidade na época. Eu tinha plantado uma outra semente e houve um problema com lagarta na época. E eu precisei fazer um tratamento da semente. A única maneira que eu vi a possibilidade de fazer é com essa semente incrustada. Hoje, eu já prefiro a semente pura. Hoje, praticamente, essa área foi plantada com a semente pura. A pessoa que me atende aqui, ela me proporciona, quando eu preciso da semente, a entrega rápida, a regulagem da máquina, tudo, o acompanhamento do plantio. Por causa disso que eu fiz essa opção pela Germipasto. Até hoje, eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, talvez uma das grandes palavras de ordem da empresa é justamente satisfação por parte do cliente. Afinal, a Germipasto sempre oferece o que há de melhor em qualidade, sementes comprometidas com o seu resultado. Olha, meu amigo, você que ainda não adquiriu sua semente, precisa adquirir agora, afinal, na sua região há ocorrência de chuva, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 6733896700 e também 0800 6470050. Aí está o nosso endereço eletrônico, o germipasto.com.br. E lá nas mídias sociais, você pode acompanhar a empresa também. facebook.com.br germipasto, arroba germipasto é o endereço no Instagram. E lá no YouTube, o canal de vídeos da internet, você tem acesso a vários materiais que a empresa coloca aí à sua disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Obrigado pelo espaço, Antônio. É com você. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação Guilherme volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor Para falar mais sobre os produtos que são comercializados pela Germipasto E caiu muita chuva na região centro-oeste Mais precisamente na região de Mato Grosso O que acabou prejudicando até a plantação de milho em algumas cidades Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves Se existe previsão de mais chuva para Mato Grosso para os próximos 10 dias Graziela, como fica a situação na região centro-oeste do país? Conta pra gente Bom dia, bom dia a todos que nos assistem Olha, realmente a chuva ganhou força lá no estado do Mato Grosso Trouxe então transtornos especialmente para a região de Campo Novo dos Paracis Que teve quase metade da sua lavoura de milho destruída por conta do excesso de chuva A gente vê aqui na imagem de satélite que a umidade da Amazônia está escoando aqui sobre o estado Essa umidade combinada às temperaturas mais elevadas é que causaram então esses fortes temporais Agora na região sul do país, dando uma olhadinha aqui, a gente viu também que a chuva retornou E a umidade do solo ainda segue bem favorável em grande parte dos três estados Agora a expectativa para esses próximos dias vai ser de chuvas mal distribuídas E é por isso que a colheita deve seguir sem maiores dificuldades em grande parte, principalmente do oeste da região Já nas áreas mais ao leste, os acumulados ainda podem chegar até os 30 milímetros Agora as temperaturas ao longo desses próximos dias ainda vão se manter um pouco mais amenas no período da manhã Durante a tarde elas voltam a subir e faz bastante calor, especialmente no estado gaúcho Onde a temperatura passa facilmente dos 30 graus Agora é para o próximo período que o tempo seco volta a ganhar um pouco mais de força Os acumulados mal vão passar dos 5 milímetros, então as atividades de campo devem seguir sem grandes dificuldades As temperaturas pela manhã ainda se mantêm um pouco mais amenas, principalmente entre Santa Catarina E também o estado do Paraná e durante a tarde o calor deve retornar Principalmente para o estado do Rio Grande do Sul e para o oeste dos três estados Agora na região sudeste, como a chuva retornou para todos os estados Houve uma melhora com relação ao índice de umidade do solo, inclusive no norte de Minas e também no Espírito Santo Mas que ainda não conseguiu, mesmo assim, recuperar toda essa umidade Temos ainda um certo déficit hídrico entre essas duas regiões Já nas demais áreas ainda temos um bom índice de umidade, mesmo com a chuva diminuindo no oeste do estado de São Paulo E a expectativa para esses próximos dias, infelizmente, será de tempo mais seco lá para o norte da região Teremos acumulados que mal vão passar dos 5, até no máximo 15 milímetros Será uma chuva mal distribuída, então essa situação do solo ainda pode piorar ao longo desses próximos dias O tempo seco ainda volta para a grande parte do estado de São Paulo, também Rio de Janeiro e Minas Gerais Vamos ter acumulados baixos e chuvas mal distribuídas E as temperaturas, consequentemente, por conta da falta dessas nuvens mais carregadas, tendem a subir Pela manhã ainda se mantém um pouco mais amenas Agora, durante a tarde, deve fazer calor, principalmente no estado de São Paulo Para a próxima semana, a expectativa volta ainda a ser de chuvas mal distribuídas Baixos volumes acumulados entre São Paulo e Triângulo Sul de Minas Gerais Tempo mais seco ainda para o extremo norte da região E as temperaturas ainda vão continuar um pouco mais elevadas desde as primeiras horas do dia Durante a tarde, esse calor deve continuar, principalmente no estado de São Paulo E também o oeste do estado de Minas e também extremo norte Agora, na região centro-oeste, como a gente viu que choveu bastante por conta desse canal de umidade A umidade do solo ainda segue muito elevada e um solo praticamente saturado Aí em grande parte do estado do Mato Grosso Até com alguns pontos com alagamentos, como a gente vê aqui, principalmente nessas áreas Aí mais próximas de Campo Novo dos Parecís, onde a chuva foi muito volumosa Agora, o estado de Goiás ainda tem também um alto índice de umidade do solo E também o leste do estado do Mato Grosso do Sul Agora, para os próximos dias, infelizmente, ainda segue em alerta o estado do Mato Grosso A chuva ainda pode vir de maneira volumosa e pode ainda trazer muitos estragos Pois esses acumulados ainda podem passar até dos 70 milímetros Já com relação às temperaturas, elas ainda se mantêm um pouco mais elevadas Desde as primeiras horas do dia, principalmente no Mato Grosso do Sul E durante a tarde, sensação aí de tempo mais abafado e calor Vemos aqui nessas áreas mais ao sul, que é onde essa chuva não vai ser tão abundante As temperaturas tendem a subir mais Já nessas áreas onde a chuva ainda segue, teremos temperaturas um pouco mais amenas Para o próximo período, a expectativa ainda vai ser de chuva na metade norte do estado do Mato Grosso Então, infelizmente, por lá esse alerta vai continuar Essas chuvas seguem constantes e volumosas Acumulados que podem passar dos 50 milímetros Já entre Mato Grosso do Sul e Estado de Goiás, essa chuva ainda persiste Porém, de maneira mais mal distribuída e com menores acumulados E as temperaturas, desde as primeiras horas do dia, ainda vão se manter aí Mantendo essa sensação de abafamento Durante a tarde, vai fazer calor ainda, principalmente no Mato Grosso do Sul Agora, a região norte do país teve também bons índices de umidade do solo Essa chuva foi um pouco mais constante Infelizmente, o Estado de Roraima, que ainda não recebeu chuvas o suficiente Para poder reverter essa situação do solo Outra novidade é a região nordeste No oeste do Estado da Bahia, essa chuva acabou sendo mais volumosa E também, desde o Estado do Maranhão até parte do Rio Grande do Norte Melhorando bastante a questão da umidade do solo Infelizmente, essas demais áreas ainda sofrem Porque a chuva acabou não sendo tão volumosa E agora vão sofrer ainda mais Porque para esses próximos dias, a expectativa por lá Vai ser ainda de tempo mais seco e ensolarado A chuva ainda deve retornar desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte E grande parte da região norte do país As temperaturas ainda vão se manter mais elevadas Desde as primeiras horas do dia e durante a tarde Sensação de abafamento Para a próxima semana, a expectativa ainda de chuva Nas mesmas localidades e as áreas ao leste do Nordeste Ainda podem sofrer um pouco mais com essa falta de nuvens mais carregadas E as temperaturas ainda se mantêm mais elevadas Desde as primeiras horas do dia E durante a tarde, tempo bastante abafado Eu volto com vocês no estúdio Graziella, obrigado pelas informações Daqui a pouquinho a Graziella volta aqui no Bom Dia Produtor Para falar para a gente Previsão para hoje, terça-feira, para amanhã em todo o país E nós vamos voltar agora Até os estúdios da BMF Bovespa em São Paulo Onde está Walter Puga Que fala agora para a gente sobre o mercado do cacau O Brasil, nos últimos sete anos, registrou a menor quantidade de cacau processado Será que o mercado está em crise? Vamos saber agora com o Walter Walter, esse processamento de cacau que chegou ao menor nível nos últimos sete anos Demonstra uma crise no mercado de cacau? É verdade, mas a crise vem do consumidor, viu Antônio? Porque ainda que consideremos aí o chocolate um híter essencial Muita gente consome chocolate A verdade é que ele pode ser rapidamente retirado da lista de compras Lógico, nos tempos de vacas magras Dona de casa evita alguns gastos E chocolate é um deles, né? Bom, é o que lembrava a jornalista Camila Souza Ramos Do jornal Valor Econômico Agora, o processamento de cacau foi, de fato, o menor dos últimos sete anos Aliás, só tivemos uma baixa tão acentuada assim Em 2009, quando as mesmas indústrias processavam no Brasil 207 mil toneladas de cacau Aliás, na época, o segmento ao redor do mundo acusava o golpe da crise financeira global Então, nós temos sempre uma redução no processamento de cacau quando ocorre uma crise No caso do Brasil, a crise é interna Agora, o desempenho das indústrias brasileiras, processando menos, né? Ele destoou do comportamento das companhias que processam cacau, produzem chocolate em outros países do mundo, né? Elas fecharam 2016 com volumes maiores de cacau processado do que em 2015 Ainda que, em geral, o crescimento tenha sido muito pequeno, né? Conforme dados divulgados por associações de produtores de cacau, processadores de cacau de outras regiões do mundo Agora, no Brasil, a IPC, a Associação da Indústria Processadora de Cacau Acusa uma redução acentuada no esmagamento de cacau Há vários motivos, diferentes motivos para que isso aconteça Eu conversei com Eduardo Bastos Eduardo Bastos, ele é diretor executivo da Associação da Indústria Processadora de Cacau Que tem mantido contato constante com os produtores E o Eduardo Bastos explicou o que ocorre com o cacau no Brasil hoje Acompanhe Eduardo, obrigado por ter vindo Vamos falar de um assunto que também é delicado para boa parte dos produtores rurais do Brasil Cacauicultor está numa situação bem delicada É a pior dos últimos sete anos? A moagem foi tão baixa assim? Foi, a moagem foi de 216 mil toneladas Uma queda de 1% em relação ao ano passado Se a gente considerar a situação do país Nem foi tão drástica Mas a verdade é que, apesar da moagem ser de 216 A produção nacional foi de 152 mil toneladas Quer dizer, bem abaixo do que já produzimos no passado Bem abaixo, sequer atende a demanda interna E daí a necessidade de importação Agora, essa importação traz a indústria processadora de cacau Na mesma situação da indústria do café E houve uma movimentação dos produtores de cacau De quem trabalha com cacau na roça, lá na fazenda Tentando impedir a entrada do cacau no porto Qual é a preocupação do produtor? Vocês vivem o dia a dia do produtor? Sim, o produtor tem uma preocupação que é legítima De importação de pragas Por isso a gente tem trabalhado muito próximo ao mapa Para garantir que vão ser feitos todos os embaraços necessários Para controle da carga Para garantir, obviamente, Costa do Marfim e Gana Que são os dois maiores exportadores do mundo No caso, Gana aqui no Brasil Exporta para outros países produtores Como a Indonésia A Indonésia é um país que produz muito mais que o Brasil Uma safra quase três vezes maior que o Brasil E importa cacau de Gana Então eles têm um controle muito bom Mas é importante que o mapa faça essa rechecagem O papel do mapa é fazer isso Nós acreditamos nesse bom trabalho E, portanto, a liberação deveria ser normal dessas cargas E a indústria tem importado cacau de outros países Para atender a demanda da própria indústria Agora, boa parte do que se processa aqui é exportado, não é Eduardo? Um terço do que a gente produziu ano passado foi exportado Das 216 mil toneladas, a gente exportou o equivalente a 75 mil toneladas De amêndoa convertida em manteiga, pó Para vários países do mundo Gerando aí uma receita na ordem de um bilhão de reais Agora, a produção de cacau cai muito no Brasil E cai por quê? A produção tem caído nos últimos anos muito por falta de trato A gente tem uma realidade na Bahia Que é da vassoura de bruxa, de 89 para cá Que reduziu muito o estande de plantas Reduziu a capacidade do produtor de investir Então, você tem muito produtor, principalmente na Bahia Com altas dívidas E isso impede que ele tome recurso no banco Existe recurso do governo federal Você tem um plano ABC, por exemplo, outros O cacau se encaixa perfeitamente nisso Porque é uma floresta Mas, como o produtor não tem crédito, ele não pode pegar Então, ele não faz calagem, não faz adubação Acaba exaurindo o solo Além do baixo estande Que você tem 400 plantas por hectare na Bahia de média De um original de quase mil Ou seja, a produção tende a cair mesmo Sim, infelizmente E por isso que a gente está implementando Desde o ano passado esse plano Para voltar o crescimento da produção nacional A gente precisa ter, pode ter, tranquilamente O Brasil já produziu 400 mil toneladas A gente pode, tranquilamente, produzir 300 mil Num espaço de 5 anos Com um plantio de áreas novas Isso está acontecendo muito no Pará, por exemplo O Pará tem recuperado a área plantada Mas são áreas que vão entrar em produção daqui 5, 6 anos Agora, a produtividade no Pará, e você lembrava isso agora há pouco Antes dessa entrevista É muito superior à produtividade na Bahia Qual é a diferença? Você tem a parte de manejo dos solos Isso tem um impacto grande Então, você tem, principalmente aqueles solos da Transamazônica São solos mais ricos, mais férteis E tem sido manejados de uma maneira melhor Não tão extrativista como é o modelo que prevalece na Bahia Então, você tem uma diferença de média De 15 arrobas por hectare Arroba de 15 quilos 15 arrobas na Bahia Para mais de 40 no Pará, de média Ou seja, no Pará é muito mais fácil, vamos dizer assim Aumentar a produtividade Sim, sim, bem mais fácil Agora, o cacau não depende de floresta? Sempre se discutiu que a floresta O cacau garantiria a manutenção da floresta Lá no Pará isso não ocorre, não? No Pará, o que está ocorrendo é o cacau promovendo o restauro da floresta Tem muita gente entrando com o modelo de sistemas agroflorestais O chamado SAFES Onde você planta cacau com outras essências nativas ou não Você pode plantar com uma seringueira, com um açaí Você ajuda a recuperar Cacau, lembrando, é nativo do Pará Então, você está fazendo reflorestamento ao plantar cacau no estado do Pará E isso é um ponto super importante Na Bahia, o cacau protege a Mata Atlântica Como boa parte do cacau plantado na Bahia é no sistema chamado cabruca Ele está debaixo da Mata Atlântica Ele agrava protegendo Então, essa também é uma importância ambiental Não só social e econômica De manter a cacauicultura na Bahia Porque a tendência é o cacauicultor ir desistindo da atividade Deixando a atividade e transformando aquilo em pasto Isso é uma ameaça à floresta também, não? Sim, sim Nos últimos anos a gente tem visto muita área de cacau Sendo convertida para pasto na Bahia E, em geral, pastos de baixa produtividade É importante ter produção pecuária Mas ela poderia ocorrer em uma área mais intensificada E realmente ter essas áreas de cacau Voltando a produzir mais adensadas Com uma estratégia muito clara de fertilização Correção de solo e fertilização Onde somente com essas duas estratégias De adensamento e correção de solo A gente poderia dobrar a produção de 15 para 30 roubos por hectare Agora, é difícil dobrar a produção com os preços nos níveis atuais Como o mercado internacional se comporta nesse período? Os preços estão baixos? Os preços estão baixos A gente vive uma realidade do 2016 A gente abriu o ano com uma faixa de 3 mil dólares a tonelada A gente está vivendo agora uma realidade entre 2 mil e 2 mil e 100 dólares a tonelada E não só o preço em dólar Mas o que tem prejudicado muito o produtor nacional Na verdade, em vários países do mundo Foi a desvalorização da libra 75% do cacau do mundo é regulado pela Bolsa de Londres Então, o Brexit impacta na libra, que impacta em commodities em geral Ou seja, a saída da Grã-Bretanha, da União Europeia Mexeu com cacauicultores de todo mundo Do mundo inteiro Porque o restante do mundo, Américas e Ásia Seguem a Bolsa de Nova York E a gente vê também o dólar Quer dizer, se o dólar estivesse a 4 Isso ajudaria muito na conversão O dólar está 3 e pouco Na hora que você converte 2 mil e 100 Quer dizer, o preço pago ao produtor Ele foi de uma média de R$ 170,00, arroba, o ano passado Para uma média de R$ 110,00, agora É um recuo muito acentuado É um recuo acentuado Por isso a gente tem incentivado muito produtividade Tanto produtividade da mão de obra Que é o maior custo da lavoura Mas produtividade da lavoura O produtor, para ficar em 15 arrobas Dificilmente ele vai conseguir se manter na atividade Como representante da indústria processadora E que depende neste momento do produto brasileiro E precisa procurar produto lá fora O que a associação das indústrias procura fazer Junto com o produtor? A gente tem procurado fomentar a criação de viveiros Então a gente tem uma associada Que é a Barrica Lebo Que já montou um viveiro Para um milhão de mudas Está dobrando esse viveiro Para fornecer mudas de melhor qualidade Para os produtores Temos trabalhado com o Biofábrica Que é a maior produtora de muda de cacau do mundo Para dar uma escala Para fornecer mudas melhores E mais mudas Para fazer esse adensamento tão importante na Bahia E temos discutido com o governo federal Estratégias tanto de defesa Que são importantíssimas para a lavoura Mas também de promoção Junto com a SPA Para ter uma política agrícola específica para o cacau Para fomentar mais plantio E trato nas áreas existentes Caso contrário Vamos importar mais cacau Para processar aqui Sim, isso não é bom para ninguém Bom, você acaba de ouvir Eduardo Bastos Ele é diretor executivo da AIPC Associação das Indústrias Processadoras de Cacau Agradeço a sua presença aqui mais uma vez, Eduardo Vamos encerrando esta entrevista Voltamos ao programa Muito obrigado Bom, como você vê Há uma crise no Brasil Particularmente por conta também De um consumo muito baixo Tivemos que exportar parte do que produzimos Em manteiga, em produtos que são destinados à indústria de chocolate Preocupante Enquanto isso, o mercado internacional vai cedendo Aliás, ontem, os preços do cacau No mercado futuro de Nova York Caíram pela oitava sessão consecutiva E em Londres Onde se negocia cacau em grande quantidade A Bolsa de Londres vinha com mais uma baixa Aliás, a queda ontem No contrato de maio, por exemplo De amêndoa, né? Futuros de cacau negociados em Londres Perderam 2,24% O que acontece nesse momento Você acompanha comigo na tela do seu televisor Cacau negociado agora No mercado futuro de Nova York Você tem na tela A 1.890 dólares por tonelada Tem leve alta de 0,05% Ou seja, nós temos aí um ganho de 1 dólar por tonelada Mas, de outro lado, o contrato de maio cai Cai para 1.905 dólares a tonelada Perde agora, como você pode ver na tela do seu televisor É uma cotação em queda acentuada Uma cotação no mercado futuro Traz julho a 1.916 dólares por tonelada Veja, queda de mais de 1% E queda, mais uma vez, em Nova York Para o contrato de setembro Que cai também mais de 1% A 1.937 dólares a tonelada Essas perdas continuam também em outros mercados Nós temos a Bolsa de Londres Nosso diretor de TV mostra para você agora O que ocorre na Bolsa de Londres Que é a Bolsa que negocia cacau Na Europa E que influencia boa parte do mercado mundial A baixa é mais acentuada ainda Veja que na Bolsa de Londres Os futuros de cacau para março Caem para 1.535 dólares a tonelada A queda é de quase 1,5% Perda de 23 dólares por tonelada Em relação aos valores de ontem E ontem nós já tivemos uma queda Bem acentuada Chegamos a perder aí 40 dólares, 36, 34 dólares por tonelada Então há uma derrocada No mercado de cacau O contrato de maio cai para 1.552 dólares a tonelada E na Bolsa de Londres Contrato futuro para julho Traz cacau em queda 1.578 dólares a tonelada Mais um movimento de baixa para o cacau No mercado internacional Mas Essa situação pode mudar Embora ainda leve tempo Esperar Que haja alguma atitude Alguma política melhor definida Para o cacau Contando aí com as plantações Que ocorrem agora Lá no Pará E que daqui a alguns anos Podem render lucros ao Brasil Eu vou encerrando por aqui Mas daqui a pouco eu volto Volto para lembrar Que aquele pedido de liberação De importação de café Já está na Câmara de Comércio Exterior Agora é com o Conselho Disse o ministro Blairo Maggi Ele defende a liberação da importação Nós falamos sobre isso já já Antônio É com você Obrigado Walter Pelas informações Daqui a pouquinho nós teremos Mais informações com relação Às importações de café Como o Walter havia dito Daqui a pouquinho nós teremos Mais informações direto Da BMF Bovespa Mas agora o assunto é sobre Contratações e custeio Médios e grandes produtores agrícolas Estão contratando custeio Para a safra 2017 Entre julho de 2016 e janeiro deste ano As contratações chegaram a 80 bilhões de reais Isso representa 43% das contratações Destinadas ao custeio para a safra agrícola Quem traz para a gente agora mais informações É a repórter Raíssa Lamonte Direto de Brasília Raíssa No plano agrícola e pecuário 2016-2017 Foram contratados 79,4 bilhões de reais No período de julho de 2016 a janeiro deste ano O valor representa 43% dos recursos programados De 183 bilhões de reais As contratações do crédito rural na atual safra Evoluem normalmente As destinadas ao custeio e a comercialização Já somam 64,5 bilhões de reais Ou 43% do total E as contratações destinadas a investimentos Chegaram a 14,9 bilhões de reais Ou 44% segundo o Ministério da Agricultura Já os financiamentos de custeio Apresentaram redução de 11,4% Na comparação com o período anterior Neste ano o Banco do Brasil e o Ministério da Agricultura Anunciaram que até o final de junho Vão ser disponibilizados 12 bilhões de reais Para financiamentos de pré-custeio Referentes à próxima safra agrícola De 2017-2018 Os financiamentos de custeio com taxas livres Cresceram 78%, 9,8 bilhões de reais No período anterior foram 5,5 bilhões de reais Raíssa Alomonte para o SBA Raíssa, obrigado pelas informações Pela participação E nós vamos voltar daqui a pouquinho Com informações com relação ao tempo Previsão do tempo para hoje Terça-feira e para amanhã, quarta-feira E também daqui a pouco as informações Do mercado financeiro nacional e internacional E as primeiras negociações Nesta manhã de terça-feira Direto da BMF Bovespa Teremos informações para você Do mercado financeiro nacional Eu deixo você agora imagens De um evento que acontece Amanhã, às 8h30 da noite No canal do Boi É o leilão virtual da Vitrine Leilões Na oferta vacas paridas Bois e bezerros E também bezerras Filmados em Mato Grosso do Sul O evento acontece amanhã Quarta-feira, às 8h30 da noite Com transmissão aqui pelo canal do Boi E você não pode perder É o leilão virtual de corte da Vitrine Leilões Agora são 9 horas e 14 minutos Vamos a um breve intervalo comercial Voltamos daqui a pouquinho Com mais pecuária na sua manhã Fique por aqui Participe do Universo de Leilões SBA Entre no site www.sba1.com Clique no link cadastro E preencha com seus dados Envie uma cópia dos seus documentos E nossa equipe entrará em contato com você Para a confirmação É fácil e simples www.sba1.com SBA Ninguém acredita mais no agronegócio Do que a gente O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo Somos líderes em exportação de proteína animal E em tecnologia reprodutiva e sanidade Já fazemos muito Mas ainda podemos melhorar A Champion Saúde Animal Desenvolve há 60 anos Tecnologias acessíveis ao pecuarista Para melhorar a sanidade do rebanho Champion Aliada da pecuária brasileira Quem usa, recomenda Um novo ano Uma empresa cada vez mais funcional Superando as expectativas Com trabalho sério Transparente E estratégico A Conect Leilões convida você, criador Para conectar-se A nova e eficiente forma De fazer bons negócios Junte-se a nós www.conecteleilões.com.br Eu sou o Renato E eu vou estar com vocês Aqui no SBA Gourmet De segunda a sexta Às 19h30 E aos domingos Bem cedinho Às 7h da manhã Aqui no Canal do Boi Gastronomia E vários outros assuntos Que envolvem Um dos maiores prazeres da vida Muitas receitas Entrevistas E viagens SBA Gourmet Aqui no Canal do Boi Sirva-se à vontade 9 horas e 17 minutos Bom dia produtor De volta na sua manhã Pra falar agora sobre o tempo Pra hoje e pra amanhã Choveu muito em grande parte Da região centro-oeste Choveu muito mesmo Em Mato Grosso Mas será que as chuvas Devem permanecer Para os próximos dias Ou até amanhã? Vamos saber agora Com a Graziela Gonçalves Graziela As chuvas vão amenizar Na região centro-oeste Até amanhã? Conta pra gente Bom, como a gente viu As nuvens ainda seguem Bem carregadas Em grande parte Da região norte Centro-oeste A chuva também escoou Aqui pra região sul Do país A expectativa é que Até o final do dia A chuva ainda persista Pra grande parte Das regiões Ela ainda segue Mais volumosa Desde o norte Do estado do Mato Grosso Também grande parte Da região norte Ainda continua chovendo Em praticamente todos Os estados Aí da região nordeste A chuva ainda vai seguir Um pouco mais mal distribuída Aqui pela região sul E já teremos Algumas áreas Aqui mais claras Que apresentam Tempo mais seco E ensolarado E a temperatura Durante a tarde Vai continuar Um pouco mais amena Principalmente Nessas regiões Onde as nuvens Seguem bastante carregadas Agora as temperaturas Sobem Onde teremos Predomínio de tempo Mais ensolarado Como o estado de São Paulo O leste pode ter máxima De em torno Dos 32 graus O mesmo também Pra área central Do Rio Grande do Sul Agora ao longo Desta quarta-feira A expectativa vai ser Também de chuvas Aí principalmente Entre o centro-oeste E região norte Também parte do nordeste E já vemos Que grande parte Dessas áreas mais claras Já começam a ter Predomínio de tempo Mais ensolarado Isso em grande parte Aqui da região sul Agora sudeste E também parte do nordeste Agora a temperatura Pela manhã Ainda vai manter A sensação de abafamento Em grande parte da região E durante a tarde Essas áreas ainda Com nuvens muito carregadas Vão ter temperaturas Mais amenas Toda essa região aí Não vai ter máxima Que mal chega Nos 30 graus Já aqui no leste De São Paulo Máxima de 31 graus E o mesmo também Pro leste do estado Da Bahia Na área central Do Rio Grande do Sul Máxima de 32 graus Eu volto com vocês No estúdio Graziella Obrigado pelas informações Graziella volta amanhã Aqui no Bom Dia Produtor Logo cedinho E ela passa pra gente Amanhã As condições de solo E também previsão Do tempo Pra todo o país E nós vamos agora Voltar até São Paulo Até os estúdios Da BMF Bovespa Onde está Walter Puga Que traz agora Os destaques Do mercado financeiro Nacional Nesta manhã De terça-feira As negociações Já começaram Agora há pouco Às 9 horas da manhã Com a abertura Da BMF Bovespa E o Walter agora Traz os destaques Pra gente Nesta manhã De terça-feira Walter Ó Antônio O destaque É o mercado do café Porque aquele pedido Para a liberação De importação De café conilon Lá do Vietnã Ou de outros países Já está na Câmara De Comércio Exterior Foi o que informava Ontem À tarde O ministro da Agricultura Blairo Maggi O ministro Blairo Maggi Disse em Uberaba No Triângulo Mineiro Ontem à tarde Ter encaminhado À Câmara de Comércio Exterior Na última sexta-feira O pedido De autorização Para importação De café conilon Agora Ele disse É com o Conselho Bom Segundo ele É necessário Neste momento Flexibilizar um pouco E dentro de cotas Ele ressaltou Que não é uma liberação A importação de café É uma demanda Na verdade Da indústria Os produtores de café Em especial Produtores de Espírito Santo Estão articulados Para evitar Essa medida Agora Numa entrevista A jornalistas Agência Estado Na quarta-feira Da semana passada A Blairo Maggi Disse que produtores Afirmam ter produto Em estoque Mas não ofertam Esse produto Ao mercado O governo Vem estudando o assunto Há algum tempo Há divergências De números Entre a Conab Lógico O Ministério Segue A Companhia Nacional De Abastecimento E os que produtores Dizem ter Confira Nos departamentos Do Estado Ele disse Já na sexta-feira Encaminhei O expediente A Camex Bom O que acontece Hoje com o café Segundo o ministro Já ocorreu no passado Com a soja E com o milho Quando a queda Da safra Prejudicou A indústria O produto final Cabe ao governo Sempre olhar Ele disse Para minimizar isso Não vou deixar De tomar as decisões Que o governo Entende como certas E que devem ser tomadas Para a sustentabilidade Da nossa agricultura O ministro Assume a responsabilidade Por liberar Essa importação Crendo Que é a melhor opção Neste momento É esperar Para conferir Os cafeicultores Se mobilizam Para evitar Que isso seja aprovado No Conselho Da Câmara De Comércio Exterior Agora 9 horas e 23 minutos Horário de Brasília Falamos sobre a decisão No mercado do café Liberação de importação E vamos às cotações Do café Porque café Continua em queda Com redução De alta Naquelas apostas Que eram feitas Que os preços subiriam Isso não ocorre mais não Os futuros de café Arábica Negociados na Bolsa De Nova York Já fecharam em baixa Nesta segunda-feira Na Bolsa de Nova York Mercado também Teve um movimento De queda Na Bolsa de Londres Houve perdas Em diferentes mercados Portanto Não há como esperar Um ajuste positivo Para as cotações Do café A perda Passava de 1% Ontem em Nova York E se aproximava De 1% Lá na Bolsa de Londres Aqui na BMF Bovespa A queda foi mais acentuada Ainda Em alguns vencimentos Futuros O mercado Trabalhava com queda De quase 1,5% Queda mais acentuada Do que nós víamos Em outros mercados Agora No sul de Minas Gerais Café Arábica Bebida boa Assim como no Cerrado Mineiro Ainda entre 520 e 525 reais A sacra Isso para café Arábica Bebida boa Já café Arábica Rio Tipo 7 Da Zona da Mata Em Minas Gerais Mantém cotação Ainda na faixa De 475 reais A sacra São números apurados Por safras E mercado Agora o que o CPEA Constatava ontem No interior de São Paulo Você acompanha Comigo na tela Do seu televisor Em média Café era negociado Ontem A 509 reais E 94 centavos A sacra Uma baixa De 0,5% Entre os dias 10 de fevereiro E 13 de fevereiro Ou seja Entre sexta-feira E esta segunda-feira O que nós tivemos Foi uma queda Queda de quase 0,5% De 0,5% No indicador Que traz Uma baixa Mais acentuada Para o café Neste mês No mercado Queda de 1,89% No indicador CPEA Café robusta Perde mais Perde quase 3,20% Neste mês Veja os números Apurados ontem Pelo CPEA Tendo como referência Espírito Santo Café Conilon O negociado No Espírito Santo A 458 reais E 97 centavos A saca Vem em queda Queda Que como você vê Ocorre Não só para o café Arábica Mas também Para o café robusta Que é negociado No mercado E que tende A retomar Essa trajetória De baixa Na medida Em que se espera Já uma safra Um pouco maior Do que a princípio Se esperava Depois dos dados Apurados no ano passado O mercado do café Não reage Não há expectativa Mas veja os números Agora em Nova York Café negociado Lá nos Estados Unidos Opera agora Com uma leve alta De 0,40 0,35% Você tem na tela Do seu televisor O mercado reage Enfim Sobe entre 50 E 65 pontos Mas também Não há grandes alterações Os últimos negócios Mostram isso Contrato para mar Só 1,44 Por libra peso Ganha um pouco Contrato para mar 1,47 Também ganha um pouco Ganha 50 pontos Contrato de café Arábica Para julho 1,49 Também ganha 50 pontos Há uma reação Para o mercado Do café lá fora Nesta manhã Aqui na BMF Bovespa Onde o mercado Sofria ontem Uma baixa De quase 1,5% Veja o que está ocorrendo Os números de fechamento Você tem na tela De seu televisor E essa recuperação Que ocorre lá fora Já ocorre aqui também O contrato de café O café arábica Para março Estava a 171,50 E sobe Para 172,45 E o contrato De setembro Que estava a 181,05 Ganha 95 centavos De dólar Por saca Vai a 182 dólares A saca Então há um ganho Lá fora Hoje no mercado De bolsa E um ganho aqui Mas devemos lembrar Que também temos O dólar mais baixo E que o dólar Está sob pressão Portanto é uma correção Algum equilíbrio Mas nada que altere Muito o mercado do café Que nós temos visto Com valores E negociação Que nós temos visto Nos últimos dias E essas são as principais Informações até este momento Boi gordo Nesta segunda-feira Também teve preços Mais baixos Em diferentes regiões Do país Então há pressão Sobre as cotações Do boi gordo Que continuam Para você ter uma ideia Safras de mercado Apontava boi gordo A 147 reais Arroba Mato Grosso do Sul A 136 Agora queda em Minas Gerais Em média Semana passada A 140 reais Arroba Ontem em Minas Gerais Segundo o Safras de Mercado O preço do boi gordo Recuava Para 138 reais Arroba Esse recuo Também aparece nos números Aparecem nas pesquisas Que são feitas Para preços médios Em Goiás Estava na semana passada Entre 131 e 132 Cai agora Para 130 reais Arroba Ainda segundo o Safras de Mercado No Mato Grosso O preço estável A 127 reais Arroba A tendência baixista Permanece Durante esta semana O mercado físico do boi gordo Se mostrou novamente Pouco movimentado Então a semana passada Foi de baixa mesmo E não há perspectiva diferente É o que indica A Informa FNP Os técnicos da FNP Dizem que a procura Dos distribuidores Por carne bovina Se manteve arrefecida No mercado de atacado Ainda que exista Alguma especulação Um pouco mais significativa Desde o final de semana Poucas negociações Foram concretizadas Na semana passada Tendo em vista Que as sobras Não foram totalmente Escoadas no varejo Ou seja O mercado ainda Não reagiu O consumidor ainda Não reagiu Resumindo Vejo que o CPEA Apurava ontem Até que alguma reação No interior de São Paulo Segundo o CPEA Boi Gordo Negociado no interior de São Paulo Subia para 145 reais E 49 centavos A arroba Em média Uma alta de 0,39% Isso diminui a perda Dos valores médios Do Boi Gordo Durante o mês de fevereiro Que no indicador CPEA Ainda cai Mas agora cai Apenas 0,21% Bezerro negociado No Mato Grosso do Sul Tem mantido Cotação estável Mas resumindo Também perde preço Veja Ontem em média Bezerro era negociado A 1.214 reais E um centavo Por cabeça Portanto Mantém as cotações De sexta-feira Na média No entanto Ainda perde Mais de 1% No mês de fevereiro Então queda para bezerro Continua Embora tenha agora Obtido alguma recuperação Nos últimos dias Enquanto isso O mercado futuro Entre altas e baixas Vai mostrando valores Menores Para Boi Gordo Lá na frente Confira agora O fechamento dos negócios Nos últimos minutos Você tem Boi Gordo Negociado aqui Para março deste ano Perde pouco Mas perde Cai para 142 reais E 40 centavos Arroba O Boi Parabril Já recua um pouco mais De 141,98 Ontem Perde agora 48 centavos Por arroba Cai para 141 reais E 50 centavos Arroba Já o contrato De outubro Que ontem Recuava para 144,70 Volta a faixa De 145 reais Arroba São poucos Contratos negociados Até agora Mas há alguma Reação ainda Num mercado futuro Mais longo Mesmo assim A perspectiva É de baixa É o mercado futuro Cedendo o dia a dia Agora 9 horas e 29 minutos Horário de Brasília Antes de encerrar A minha participação Eu gostaria de passar Rapidamente para os preços Do milho Nosso diretor de TV Mostra para você agora Levantamento do CPEA Tendo como referência A região de Campinas Milho negociado lá 36 reais e 54 centavos A saca Uma leve baixa Em relação aos valores De sexta-feira Agora veja que Depois da recuperação Milho Pelo menos no curto prazo Ainda mantém preços firmes Já não ocorre o mesmo No mercado futuro Você verá isso já já Os valores são mais baixos Lá na frente Acompanhe o que ocorre No mercado americano Que é referência Para o mercado mundial E lá nos Estados Unidos O milho vem em queda Milho para março Cai para 3 dólares 73 centos por bushel Perde 2 centavos De dólar por bushel Milho para maio Recua lá também Para 3 dólares 81 centos Há um movimento De baixa lá Mas lá Os fatores são outros Aqui o que se espera mesmo É uma queda Para as cotações Do milho Agora veja o que está O que está ocorrendo Neste momento No mercado de milho Aqui na bolsa Milho negociado No nosso mercado Continua cedendo Mas ainda mantém Preços firmes Março a 35 reais A saca Mesmo em queda De 0,28% E o milho negociado Para maio A 32,55 Cede também Mas ainda Acima de 32 Repare que para setembro Os valores são bem mais baixos Ontem Contrato futuro Para setembro Fechava a 30 reais E 60 centavos A saca E o milho Para novembro A 30 reais E 78 centavos A saca A diferença é grande Entre os valores De março E de novembro Como se vê E setembro Ou seja Já se aguarda Para o segundo semestre Uma entrada maior De milho no mercado Por isso O mercado futuro Já trabalha com valores Mais baixos Lá na frente E essas são as principais Informações Antes de encerrar Rapidamente Vamos para o dólar Veja o que está ocorrendo Com o dólar no mercado Agora O dólar comercial Opera Neste momento A 3 reais e 10 centavos Mais 20 Persiste A perspectiva aí De baixa Para o dólar De novo A 3 reais e 10 Queda agora De 0,32% O governo Atua no mercado Através do Banco Central O Banco Central Autoridade Monetária A perspectiva É de baixa Que continua Mas o governo Vai tentar A partir de agora Impedir Que essa baixa Seja mais acentuada De olho na informação Antônio Eu encerro por aqui Eu volto o sinal Para Campo Grande É com você Obrigado Walter Pelas informações Walter Puga Volta amanhã Aqui no Bom Dia Produtor Logo cedo Com muita informação Do mercado financeiro Nacional e internacional Bom Dia Produtor Volta amanhã Às 7h15 da manhã Deixo você Imagens Do leilão Que acontece hoje A partir das 8h30 da noite É o leilão Genética de produção Da Connect Leilões Serão ofertadas 60 matrizes Novilhas Novilhas Nelore Garrotinhos A pasto 8 touros De repasse E vacas Red Brahman Na tela você confere As imagens Das ofertas Do evento Que acontece hoje Às 8h30 da noite Com transmissão Aqui pelo canal do Boi Para você Uma ótima terça-feira Até amanhã Tchau